Bom dia, senhoras e senhores, a todos os servidores e colaboradores da ANEL e a todos aqui presentes e aqueles que acompanham essa sessão pública pela internet. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Registro a presença do excelentíssimo senhor deputado federal pelo Estado de Minas Gerais, Wellington Prado. Aproveito também e cumprimento a todos os diretores aqui presentes, diretor Ricardo, diretor Fernando, diretora Agnes e diretor Elvio Guerra. Saúdo o procurador-geral doutor Luiz Eduardo e o nosso secretário-geral Carlos Eduardo Lima. Temos hoje quórum de cinco diretores, portanto estamos aptos a deliberar. Declaro aberta a 17ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL do ano de 2023. A presidência tem alguns comunicados a fazer. Na terça-feira, dia 23 de maio, a ANEL participará às 10 horas da manhã de audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados para tratar sobre a redução das alíquotas aplicadas nas contas de energia elétrica residentes nos municípios, sede das hidrelétricas no Brasil. Na quarta-feira, dia 24 de maio, a ANEL participará às 10 horas de audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara dos Deputados. O tema, a discussão do marco legal da micro-geração e mini-geração distribuída instituído pela Lei nº 14.300, de 2022, e sua regulação pela Resolução Normativa nº 1059, de 2023, da ANEL. Na quarta-feira, também no dia 24 de maio, informo que já estará disponível no site da ANEL o novo sistema de protocolo digital, SPD, que tratará, que trará mais eficiência e comodidade aos agentes e demais cidadãos no momento de enviar seus documentos, suas requisições para a Agência Nacional de Energia Elétrica. Convidamos a todos para assistir agora o vídeo de lançamento do sistema desenvolvido pela SGE em conjunto com a SGI. Geração, transmissão, distribuição. Para a ANEL, é fundamental que a energia chegue ao consumidor com eficiência, confiabilidade e segurança. Mas o trabalho não para por aí. A agência também busca o aprimoramento contínuo dos seus canais de atendimento à sociedade e a transformação digital dos seus processos administrativos. Pensando nisso, o novo sistema de protocolo digital da ANEL traz uma série de melhorias para oferecer ainda mais comodidade, segurança, transparência e eficiência ao peticionamento eletrônico. Agora, o acesso ao protocolo digital está totalmente integrado à plataforma gov.br e você poderá utilizar o mesmo login para acessar os demais serviços digitais do governo disponíveis no portal. E você também tem à disposição novas funcionalidades para o envio dos seus documentos, como o tamanho dos arquivos anexados, que pode ser de até 2 GB, indicação de nível de acesso ao documento, que pode ser público ou restrito, e do tipo de petição, petição inicial, petição complementar, resposta à comunicação oficial, recurso. Após o peticionamento, a ANEL realiza a conferência do documento para verificar se está tudo certo para a sua tramitação. Você também pode verificar o andamento dessa etapa com as novas opções de acompanhamento. Ao peticionar seus documentos, você poderá indicar até dois contatos para acompanhamento e recebimento das comunicações do sistema, ou uma notificação de alguma pendência. E para localizar seu protocolo, a plataforma conta com campos para tornar sua busca mais precisa, e um histórico com os documentos que você protocolou na agência via SPD. Você também poderá conferir a situação do documento e demais dados informados no momento do registro em visualizar. E pode ter certeza, a sua opinião é muito importante para que possamos prestar um serviço cada vez melhor. Por isso, o sistema de protocolo digital faz parte da avaliação da satisfação com serviços públicos digitais, uma iniciativa do portal gov.br para ouvir a opinião do cidadão quanto à qualidade do serviço prestado. Gostou das novidades? Bem, agradeço a exposição do novo sistema de protocolo digital da ANEL e convido a toda a sociedade brasileira que faça uso dessa ferramenta, que ela é mais inteligente, mais simples e tem uma interatividade maior com a sociedade brasileira a partir do sistema de protocolo digital da ANEL. Gostaria de aproveitar também esse momento para parabenizar toda a equipe da SGE que se envolveu no desenvolvimento desse novo sistema para a sociedade brasileira. Vou pedir licença aqui ao superintendente, secretário-geral e também o assessor, doutor Daniel Dana, para cumprimentar em especial a Valdirene, Raqueline, Pascoal e Daniela Jucá, em nome de quem agradeço a toda a equipe da GEDOC, SGE, que direta e indiretamente trabalhou neste importante projeto, como também render aqui todas as homenagens à equipe da SGI, que foi fundamental nesse projeto, aqui na pessoa da doutora Adriana e da doutora Thelma, que também se fazem presentes. Na quinta-feira, dando continuidade aos informes, 25 de maio, a ANEL realizará o Prêmio de Satisfação do Consumidor do ano de 2022, a partir das 15 horas, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, CICB, em Brasília. A cerimônia também será transmitida pelo canal da ANEL no YouTube. O prêmio prestigiará as empresas que alcançaram os melhores resultados, as melhores colocações, no Índice ANEL de Satisfação do Consumidor, IASC, apurado anualmente desde 2000. De 5 de julho a 15 de outubro de 2022, cerca de 30 mil consumidores ao longo de todo o país foram ouvidos por empresa de pesquisa de opinião pública contratada para aplicação dos questionários. Durante essa pesquisa, os consumidores manifestaram o grau de satisfação com relação aos serviços públicos prestados pela distribuidora, avaliaram a qualidade do fornecimento de energia e dos serviços prestados, além do atendimento e da confiança da distribuidora. Na sexta-feira, dia 26 de maio, a ANEL realizará, a partir das 9 horas, no Auditório Sebrae, em Belém, capital do estado do Pará, a audiência pública 10 de 2023, que buscará obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Equatorial Pará, distribuidora de energia, que vigorará a partir de 7 de agosto de 2023, como também a definição dos correspondentes e limites de qualidade da prestação do serviço DEC e FEC para o período de 24 a 27. presidirá esta sessão de audiência pública o diretor Fernando Mosna. Também na sexta-feira, dia 26 de maio, encerra-se o prazo de contribuições para a tomada de subsídios 2 de 2023, com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da nova versão dos submódulos 1.2 e 8.1 dos procedimentos de rede, elaborada com base na proposição enviada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Também destacar alguns eventos marcantes que ocorreram na última semana, dentre eles a elaboração e disponibilização do novo Guia de Perguntas e Respostas Frequentes para as novas regras de micro e mini geração distribuída, a reunião ocorrida no dia 15 de maio com a Agência Alemã de Cooperação Internacional, GIZ, para conversar sobre projetos em fase de elaboração, em andamento e já finalizados em parceria entre a ANEEL e a Agência Alemã de Cooperação Internacional, GIZ. Também na quarta-feira, 17 de maio, a ANEEL participou do bate-papo sobre a luta contra a LGBTfobia com a servidora do Superior Tribunal de Justiça, Vitória Monteiro. Nessa conversa, os participantes conheceram mais sobre diversidade sexual e o que significa uma das letras da expressão LGBTQIA+. Na quarta-feira, também, a ANEEL participou de uma reunião com a USTDA, Agência dos Estados Unidos para Comércio e Desenvolvimento, oportunidade em que foram discutidos temas e oportunidades de colaboração com o governo americano. Também na quarta-feira, 17 de maio, a ANEEL recebeu a equipe do Ministério de Minas e Energia para a entrega oficial do sistema de gestão do Plano de Autorgas da Transmissão de Energia Elétrica. Esse sistema foi desenvolvido pelo Escritório de Governança de Dados da Informação, da ANEEL, EGDI, e com a colaboração do MME, do NS, da EPE e da própria ANEEL no levantamento dos requisitos. Esse sistema permitirá, de forma integrada, fazer a gestão de todas as autorgas, autorizações, que envolvem, desde a sua etapa de concepção das informações e dos novos reforços e melhorias, e a sua conclusão com a aprovação por parte da ANEEL. Destacar também a realização de reuniões com técnicos e diretoria da ANEEL na cidade do Rio de Janeiro. Nessa ocasião, houve reuniões com o Conselho de Consumidores da Enel Rio e outras duas com as empresas Cimeis Energy e Elera Renováveis. Em reunião com o Conselho de Consumidores da Enel Rio, a ANEEL pôde conhecer as principais demandas dos consumidores. Nos encontros com a Cimeis Energy, foram realizadas apresentações do Centro Brasileiro de Relações Internacionais com o tema Neutralidade de Carbono até 2050 e com a EPE, Cenários para a Transição Eficiente do Brasil. Também destacar, por muito importante, a realização do nono INAFID, que fizemos entre 17 e 19 de maio aqui na ANEEL. Na ocasião, todas as agências estaduais conveniadas puderam vir para Brasília, se reunir com os nossos técnicos no sentido de padronizar e desenvolver novas metodologias de fiscalização. Na quarta-feira, dia 18 de maio, houve reunião com a Associação de Reguladores de Energia dos Países de Língua Portuguesa Oficial, RELOP. E também, no dia 18, houve reunião entre a ANEEL, a ABRAD, no âmbito do Programa de Cooperação Técnica com o Governo do Reino Unido. Bem, e por fim, destacar que, nos dias 19, foi realizado o workshop do primeiro leilão de transmissão de 2023. E, no dia 20, também destacar a premiação da doutora Adriana Drummond-Vivan, reconhecida como personalidade mais inovadora do ano de 2023. A premiação aconteceu durante a 17ª edição do CIO Brasil-GOV em Florianópolis. O evento reuniu diversas autoridades em tecnologia da informação das principais instituições públicas do país para a premiação e participação das discussões sobre tecnologia, inovação, perspectivas para o futuro, economia e consciência social. Parabéns, doutora Adriana. A senhora nos representa muito bem nesse evento e com essa premiação. Bem, o último registro aqui que eu gostaria de fazer refere-se à visita institucional no dia 22 de maio que recebemos da Agência Nacional de Comunicação de Portugal, ANACOM. Nesse ato, representado pelo diretor Sandro Mendonça, que fez uma apresentação importante sobre inovação no armazenamento de energia, análise de patentes, gestão de recursos e o futuro da regulação. Feito os informes do dia, senhores diretores, senhoras e senhores que se fazem presente, proponho a deliberação da 16ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria do ano de 2023, realizada em 16 de maio de 2023. Se todos concordam com os termos da ata, por favor, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 16ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que, por favor, enuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente e também pelo Canal da ANEL no YouTube. A pauta desta 17ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 18 de maio de 2023, contendo exatamente 31 itens. Os itens 4 a 31 correspondem aos itens de bloco. E para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página na internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. Registro que foram retirados de pauta os itens 7, 15, 18 e 26. Há pedido de sustentação oral para o item 2. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, em seguida, passe a deliberação dos itens 2, 3 e 1. É o que se tinha a abordar, senhor presidente. Agradeço ao senhor secretário-geral e submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo o bloco. Eu também aprovo o bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes da pauta do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 17ª reunião pública ordinária da diretoria de 2023. Solicito ao senhor secretário-geral que, por favor, apregoe o primeiro item para julgamento. Item 2, processo 48.500-00-6874-2022, dígito 80, e 48.500-00-9381-2022. Assunto. Resultado da revisão tarifária periódica da CEMIG Distribuição SA, CEMIG-D, a vigorar a partir de 28 de maio de 2023, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2024 a 2028, após análise das contribuições recebidas na consulta pública nº 6, de 2023. Diretor-relator, Fernando Mosna, informo que há diversos pedidos de sustentação oral para este item. Eu agradeço ao secretário-geral. O contrato de concessão de distribuição nº 3, de 1997, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CEMIG Distribuição SA, estabelece 28 de maio de 2023 como a data da realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária PRO-RETE, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 24 de outubro de 2022, na sessão de sorteio público ordinária nº 42 de 2022, o presente processo foi distribuído à minha relatoria. As informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária foram encaminhadas pela concessionária mediante a correspondência RE-TF-0338A de 2022, de 9 de dezembro de 2022. Em 28 de fevereiro de 2023, foi instaurada a consulta pública nº 6, de 2023, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária. O período de contribuições se estendeu de 1º de março de 2023 a 14 de abril de 2023, com a realização de audiência pública na cidade de Belo Horizonte em 17 de março de 2023. Em 11 de maio de 2023, a SFF emitiu o memorando nº 95 de 2023, a SFF-ENEL, por meio do qual informou os valores fiscalizados referentes à base de remuneração da concessionária. Em 16 de maio de 2023, a distribuidora, em resposta ao ofício circular nº 6, de 2023, SGT-ANEL, apresentou, por meio da carta nº 058A de 2023, o cálculo ajustado do componente de parcela B associado à micro e mini geração distribuída em sua área de concessão. A Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, STD, por meio da nota técnica nº 6, de 2023, STD-ANEL, de 17 de maio de 2023, apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CMGD para o período de 2024 a 2028. Também, em 17 de maio, mediante a nota técnica nº 7, de 2023, STD-ANEL, a STD encaminhou as informações relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias. Na mesma data, a Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, STR, emitiu o relatório de contribuições da consulta pública nº 5, de 2022. Ainda, em 17 de maio de 2023, segundo o Cadastro de Inadimplentes Administrado pela Superintendência de Administração e Finanças, SAF, a CMGD se encontra adimplente com suas obrigações intrasetoriais, o que possibilita o reposicionamento de seus níveis de tarifas, haja vista o disposto no artigo 10 da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, com a redação dada pela Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. Em 19 de maio de 2023, a proposta final da revisão tarifária foi encaminhada à CMGD e ao seu Conselho de Consumidores. No mesmo dia, a STR realizou reunião com os representantes da distribuidora e do Conselho de Consumidores. A STR, por intermédio da nota técnica nº 12, de 2023, STR e ANEL, de 19 de maio de 2023, consolidou o resultado da revisão tarifária periódica da CMGD. É o relatório. Diante da multiplicidade de pedidos de sustentação oral, vertentes, todos sobre interesse comum, foi definido pela presidência o prazo de 5 minutos para a realização de sustentação oral. De maneira inaugural, chamo à tribuna o excelentíssimo senhor deputado federal Wellington Prado para a sustentação oral. Bom dia a todos e a todas. De forma especial, cumprimentar o Sandalval, diretor-geral dessa agência, no seu nome, cumprimentar todos os membros, servidores dessa casa, o relator, o senhor Fernando, do processo da CMIG em tela, e queria frisar principalmente o ponto que nós já estamos discutindo já há muitos anos nessa agência. Primeiro, teve uma grande discussão judicial, teve uma decisão judicial da devolução dos mais de 6 bilhões de reais que foram cobrados a mais dos consumidores no cálculo do PIS, PASEP e CONFINS e ainda tem mais de 1 bilhão de reais a serem devolvidos. Em 2020, nós conseguimos a devolução de 714 milhões e foi com muita luta, porque, a princípio, essa agência, essa CMIG, foi contra, foi só depois, inclusive, de nós apresentarmos recursos junto com o deputado estadual Elismar Prado e também o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Somente após apresentar recursos, os valores foram devolvidos. Isso foi uma pequena parte do montante de 6,2 bilhões de reais, mas que foram insuficientes para anular o aumento aprovado das tarifas pela ANEEL naquele ano. Em 2021, novamente, foi outra luta. Nós conseguimos a devolução de mais de 1,5 bilhão, impedindo também o aumento das tarifas. Em 2022, novamente, a mesma novela para a devolução de 2,8 bilhões de reais, que impediram que o aumento fosse superior a 28%. Ao todo, foi devolvido em torno de 5 bilhões de reais. E o valor ainda, total, não foi devolvido. Existe mais de 1 bilhão de reais a ser devolvido. E o que muito nos estranha é que a CEMIG e a ANEEL continuam colocando obstáculos para a fiscalização dos montantes exatos a serem devolvidos. A CEMIG não revela o total colocando ilegalmente os documentos sob sigilo. A gente, inclusive, questiona até o procurador aqui por que esses documentos estão em sigilo. Por que não tem transparência, não tem publicidade, por que a população não tem direito de acompanhar. E essa é uma questão que vem desde 2020. A CEMIG quer embolsar parte dos recursos dos consumidores. Primeiro, fixou sua sanha nos depósitos judiciais de mais de 1 bilhão de reais. E foi impedida. Nós fiscalizamos, denunciamos. E agora, nos autos em tela, quer se aproveitar de parte do restante dos valores dos consumidores para cobrir supostos custos e receber uma premiação indevida. Isso não está acontecendo. Não existe na legislação uma premiação. Não se justifica isso. A CEMIG querer apropriar desse recurso que é dos consumidores. Em 2022, foi aprovada e sancionada a lei que deixa claro que os recursos e a devolução é integral. Além de ter a decisão judicial, foi aprovada a legislação que, não tem a menor dúvida, tem que fazer a devolução integral, ou seja, determinando que todos os recursos sejam totalmente devolvidos aos consumidores. a própria nota técnica da ANEEL sugere que haveria pouco mais de R$ 1 bilhão para compensação. Todavia, ainda tem que verificar como seria esse montante exato. Ora, qual é o real montante? Eu pergunto. Está devidamente corrigido pela SELIC como manda a lei? O valor parece estar bem abaixo do que deveria. A CEMIG já solicitou para a Receita Federal a compensação tributária desse valor de mais de R$ 1 bilhão? Não sei. Pergunto. A CEMIG estaria usando o valor pago pelos consumidores dos impostos federais para aplicar e ter rendimentos sem devolver um centavo aos consumidores? Será que está sendo aplicado esses recursos? A gente não tem informação, está sob sigilo e a gente não sabe realmente como que anda. A CEMIG constou nas receitas algum valor de rendimento sobre esses valores? Está nas receitas da CEMIG? Não sei. Então, não se justifica nenhum tipo de reajuste. A CEMIG teve um lucro de mais de R$ 4 bilhões em 2022. O índice proposto está acima do IPCA e do GPM, praticamente o dobro. Questiono aqui por causa do tempo exaurindo, mas os índices de DEC e de FEC, a CEMIG vem descumprindo a legislação. foi instalada uma CPI na Assembleia Legislativa que constatou todos os tipos de irregularidades de contratação possíveis. Já teve governador, inclusive políticos presos, depois de ser comprovado de decisão judicial por dizios de recursos na CEMIG, inclusive por mensalão. E a CPI comprovou todos os tipos de irregularidades. E eu tenho aqui, posso listar, inclusive apresentando para todos os diretores da ANEL, vários contratos sob suspeitas, inclusive comprovando essas irregularidades. Enfim, nós achamos que não se justifica nenhum tipo de reajuste e solicitamos, como manda a legislação, a devolução total desses valores corrigidos de mais de um bilhão de reais que foram, que esses recursos são dos consumidores e não se justifica essa apropriação por parte da CEMIG, que não tem nenhuma base legal para isso. E solicitamos também uma análise de forma específica em relação aos índices de DEC, de FEC. E, para finalizar, a CEMIG, ela se apresenta de uma forma aqui para a ANEL. Para a ANEL, ela apresenta os números que estão com dificuldade financeira. Por mercado, ela se gaba por ter combatido a inadimplência, pela sua eficiência, a grande distribuição dos dividendos sem se preocupar com a motricidade tarifária. E, para os consumidores, ela joga que os problemas que os consumidores estão passando, toda essa percepção, ela cortar a conta, a qualidade de energia que a cada dia piora e piora muito, ela joga que a responsabilidade é toda da ANEL. Então, são três CEMIGs diferentes. Uma aqui para a ANEL, que aí quer, preocupa com o mercado, a regulação do setor, tem dois pesos e duas medidas e para fora para os consumidores e para o mercado, ela tem um discurso totalmente diferente. Em síntese, nós solicitamos a devolução total do recurso que é dos consumidores de mais de um bilhão de reais e não o aumento de proposta de mais de 12% dos consumidores que os consumidores são duplamente penalizados, porque pagam a conta cara e depois pagam também em cima dos produtos que se tiver aumento do pãozinho que a gente compra, um saco de arroz no supermercado, a população paga, está lá embutido o valor da taxa de energia, da tarifa de energia. Por isso, nós solicitamos que não haja nenhum aumento da tarifa de energia dos consumidores de Minas Gerais, que são quase 9 milhões de consumidores. Muito obrigado. A próxima sustentação será realizada pelo senhor Eric Nilsson Souto, representante do Conselho de Consumidores da Semig Distribuição SA. Boa tarde, presença da ANEL, em nome do relator Fernando Morsas. Antes, eu queria apresentar uma questão de ordem que me consta que eu teria 10 minutos para a minha apresentação e eu, eventualmente, posso precisar desse tempo. Pode ser que eu consiga ser mais breve, mas eu vou procurar. Eu confio bastante no poder de síntese do senhor, porque, na realidade, quando nós temos aqui muitos pedidos de sustentação oral e os temas são convergentes de interesse comum, a presidência costuma, inclusive, reduzir até mais do que isso, mas eu acho que cinco minutos é um tempo que é suficiente para que a apresentação do senhor, claro, alguma tolerância a gente gostaria de ter. Então, de antecedência, eu já quero pedir desculpas se, eventualmente, fica alguma falha. Mas, por favor, eu queria que não superasse muito os cinco minutos. Eu só poderia, o diretor Sanoval, ok, eu ia pedir para zerar o cronômetro. Pois não, então, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a atenção dos senhores, então, e começar levantando o fato que a proposta final desses números só foi passada para nós sexta-feira passada. Então, é humanamente impossível a gente conseguir trazer aqui muita reflexão sobre os números. Então, nós nos prendemos ao que é mais significativo para nós, que é o lançamento de, além da CDE e dos subsídios que o consumo educativo está imposto a pagar, coisas que são aprovações legislativas, eu sei que a ANEL não tem alcance sobre elas, mas no caso específico do ajuste da parcela B decorrente do impacto de mercado, que trata da saída de consumidores da geração distribuída depois de abril de 2022, nos consta que isso não tem previsão legal que a diretoria aqui aprovou na revisão tarifária da ANEL Rio e que no caso específico da CEMIG representa uma compensação entre aspas de 63,6 milhões de reais. E quando a gente vai buscar a razão teca, porque a legal eu não consegui vislumbrar, consta da contribuição da ANEL que a incorporação do impacto anual do mercado de revisão tarifária, conhecida a saída dos consumidores de geração distribuída, estaria em um memorando, consta o número do memorando na nota teca da revisão tarifária da ANEL, mas ela não consta no site da ANEL. Então, a transparência e a publicidade são princípios constitucionais, falta aqui e a gente não tem nem como trazer posição técnica sobre a questão. Mas, de qualquer forma, a outra parcela também do ajuste, está na segunda transparência, a outra questão também do ajuste econômico da parcela B, por conta da associação ao sistema de compensação de energia elétrica, tratando da energia ativa injetada por consumidores na micro e mini regeração distribuída, também é outra concessão de compensação pela aprovação da lei 14.322, uma lei que, a nosso entendimento, não prevê nenhuma compensação às concessionárias. Se fosse o caso de alguma compensação, quem estaria mais afeto à compensação seria o consumidor cativo, que esse não tem controle nenhum sobre o que chega para ele na conta de energia elétrica. Também não encontramos espaço para a decisão discricionária da diretoria para conceder esse tipo de compensação. da mesma forma, a redução média da parcela com base no IGPM, no caso aqui da nota técnica da Energiza, Mato Grosso do Sul, vocês são enfáticos que não há de se falar em recalco de ajustes homologados, visto que foram calculados observando regulamentos, contratos e leis vigentes. a mesma atenção a regulamentos, contratos e leis que a gente não vê nessa concessão de compensação que, no caso da CEMIG, representa R$ 751 milhões ao longo de cinco anos. O que, no nosso modo de ver, não tem base regulatória, legal, ou até mesmo técnica, porque nós não tivemos acesso ao memorando da Enel, nós não conseguimos avaliar a questão técnica também. E, no outro ponto, na próxima transparência, é demanda específica da classe de consumidor rural, apontando desejo de futuros indicadores de qualidade específicos para eles, uma vez que as médias não condizem com suas perdas e realidade. a realidade do consumidor rural é outra, eles estão longe dos centros urbanos, o atendimento pela concessionária é completamente dificultado pela geografia e localização deles. Então, entendemos a lutar a iniciativa de menores limites para o conjunto, buscando que a concessionária melhore essas condições dos consumidores rurais. E, ao final, o tempo até ajudou, o excedente que o Conselho de Consumidores teve, por conta de que, na evolução da pandemia, nós não conseguimos praticamente reunir, ter nenhuma atividade extra nossas residências, não é? Então, em atenção ao princípio da isonomia, já que a diretoria concedeu para a Energiza Mato Grosso do Sul a utilização dos recursos que foram disponíveis do Conselho, nós, eventualmente, até utilizamos boa parte desses recursos, porque a gente não sabia da possibilidade de utilizá-los depois da revisão tarifária, e fizemos material de segurança para escolas, fizemos eventos em escolas com palhaços, com coisas desse tipo, mas que, ainda assim, temos algo em torno de 200 mil disponíveis e que, em atenção ao princípio da isonomia, gostaríamos também de contar com esse recurso, principalmente porque, na resposta à Energiza Mato Grosso do Sul, a diretoria motiva que estava concedendo a utilização dos recursos em situação excepcional, a devida da pandemia da Covid, que prejudicou a atuação dos conselhos consumidores, no plural. Então, é nesse sentido também que essa contribuição nós queremos ver atendida. Agradeço a atenção. A próxima sustentação oral será realizada será realizada pelo senhor Cleiton Dias da Silva. Bom dia a todos, a todas que estão presentes. Bom dia, deputado. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para essa, como se dê uma briga boa do deputado, para nós tentar amenizar esse aumento de energia. e eu trouxe aqui algumas demandas lá da minha cidade, eu sou de Prata, Minas Gerais, vereador lá, e eu tive muitos, muitos que me procuraram quando soube que eu vinha para cá, deputado, sobre corte de energia, queda de energia na cidade, queimando tipo geladeira, televisão, e em fazendas também, a energia está muito precária, sabe, leite perdendo. Então, eu acho que hoje nós estamos aqui fazendo uma coisa, deputado, tem muito prazer de estar do seu lado aqui, e infelizmente não tem mais para comprar essa briga, para estar aqui ajudando, para não deixar ter esse aumento. Tem tantas pessoas aí, e aqui eu acho que uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas eu vou estar falando aqui, quantos por cento subiu no salário mínimo? Agora, se você vir cá subir mais de 12% em uma conta de energia, às vezes, para muitos é pouco dinheiro, mas para aquele que está ali necessitando é dinheiro demais, gente. É deixar de comprar um leite para uma criança, é deixar um filho pedir uma bolacha e não tem o dinheiro para comprar. Tem gente que paga aluguel, água, luz, e ganha um salário mínimo. Eu acho que é uma injustiça, agora, nesse momento, nós estamos passando, após a pandemia, agora que está começando a levantar de novo, vocês tinham que ter um bom senso, trabalhar mais pensando naquele pobre mesmo que está necessitando, porque eu estou aqui representando aquele, eu estou aqui representando a minha família, aquele que precisa de verdade, porque a pessoa que tem um salário digno hoje paga, sim, 12%, o que é 12%, mas para aquele que precisa, que está passando fome, aquele que está lá trabalhando para ter três, quatro, você vê que a pessoa quando tem mais baixa renda tem mais filho, e tem pessoas que têm quatro filhos em casa, ganham um salário, um salário e meio, e esse aumento aí, gente, vai prejudicar muito essas pessoas, e eu fico muito feliz de sair lá da minha cidade uma hora da manhã, rodando até agora, sem parar, para me vincar e falar isso para vocês, para vocês terem mais compaixão com o pobre, com a pessoa que está precisando, de verdade, porque a energia, infelizmente, não é de 100% de boa, esses eletromésticos que aqui queima com queda de energia, nunca ninguém procurou o CEMIC para ser pago, para devolver para esses povos, aí está lá pagando prestação de geladeira, um amigo, meu amigo não, nem conheço, ele ficou sabendo que eu vim aqui hoje, ele mandou para mim um áudio falando que a geladeira dele queimou semana retrasada com a queda de energia, ficou mais de mil reais, aí ele vai lá e parcela em dez vezes no cartão, tem o juro do cartão, aí vem subir mais de 12% numa conta de energia, eu acho que é muito injusto, gente, não pode pensar nisso, eu acho, deputado, que tinha mais, tinha que ter mais deputado brigando com isso, do seu lado, trabalhando para a população, eu como vereador estou representando minha cidade, que é Prata, Minas Gerais, com todo orgulho, eu viajei, levantei de madrugada, vim no meu carro e estou aqui e vou brigar com você, onde você estiver, deputado, para a população, porque nós merecemos e uma coisa que não tem nada a ver com a outra, nós estávamos vindo ali, você paga imposto, você compra um carro, você paga IPVA, você paga mais aquilo, você paga mais aquilo e paga mais pedágio e cheio de buraco, asfalto, onde nós vamos parar desse jeito? Onde nós vamos parar? Só subir, só subir, só subir, nós temos que pensar mais naquele ser humano, naquele que está precisando de verdade, nós temos que parar, eu como vereador, que eu sou um dos pequenininhos que estão aqui, eu penso muito na população, eu vejo as pessoas chegarem lá em mim e falarem, pelo amor de Deus, comprem um litro de leite para o meu filho, pelo amor de Deus, eu não tenho o que comer, comprem um pacote de arroz para mim, às vezes vocês não passam por isso, que está aqui, tudo gravatado, tudo na melhor, salário bom, salário digno, vocês merecem, trabalham para isso, mas lá fora tem gente passando fome, a gente que mora em pequena cidade, município pequeno, a gente vê o que está passando, então eu peço a vocês do fundo do meu coração, tenha compaixão, pensa mais direitinho, isso aí, para ser migo não é nada, mas para aquele pobrezinho que paga lá R$ 50,00 de energia, é muita coisa, é muita coisa, senhor presidente, é muita coisa, senhor diretor, para aqueles que estão passando fome, 12% é dinheiro demais, porque a energia mais barata que você paga hoje em um bairro inferior de uma cidade igual a minha lá é R$ 80,00 de energia, põe 12% quanto que dá aí, então, eu acho que tem que ter mais compaixão com o ser humano, eu estou aqui como um pratenso, estou aqui como um ser humano, como um trabalhador que paga a energia certa, essas quedas de energia que está tendo na região, todas, em todo lugar tem, em toda cidade tem, tá bom? Eu agradeço a minha oportunidade de estar aqui e eu peço a vocês do fundo do meu coração, tenha compaixão com o pobre, pensa direitinho nisso aí, porque é doído você ver uma pessoa passar fome, é doído você ver um homem perder a dignidade e pedir um pacote de arroz para dar para o seu filho, tá bom? Obrigado, estamos juntos, deputado. Obrigado. A próxima apresentação será realizada pela vereadora senhora Anny Rose Vieira Freitas. Bom dia a todos. Em nome da senhora Agnes, eu cumprimento a todos da mesa diretora. eu sou presidente da Câmara, vim juntamente com o vereador Cleiton, nós viemos, nós saímos do Prata uma hora da manhã em busca de lutarmos pela nossa população, como o Cleiton já disse aqui, somos de uma cidade simples, eu como mãe de família, assim como o Cleiton recebo ligações todos os dias, da má qualidade da energia que está chegando na nossa cidade, quando cai, queima os eletrodomésticos e da dificuldade que a nossa população está enfrentando. Depois da pandemia, as coisas estão desafiadoras e um pai de família muitas das vezes não está conseguindo pagar já a conta de energia, imagina com esse aumento. E lembrando também que a nossa cidade, nós não temos mais uma referência, não existe mais um escritório da Semig ali. Então, pessoal, quando tem cortes de energia, tipo numa sexta-feira, eu tenho reclamações aqui que levam quatro dias para religar a energia de uma família. Agora, vocês imaginam uma família simples que não tem energia em casa, com meninos pequenos, com crianças, imaginar as mães aqui, como que eles fazem sem energia em casa, criança tem medo. Então, eu gostaria que tivesse uma atenção maior também por isso. A gente não pode falar com um robô e esse robô não nos atender. Às vezes, eu tento intervir, falar com os meninos que eu conheço, mas nós não podemos fazer nada, nós recebemos ordens. Então, a gente tinha que ter alguma referência, pelo menos ali na nossa cidade. Nós não temos. E eu acho que o Cleiton já falou tudo. Nós só queremos que vocês tenham consciência do momento que nós estamos passando e olhar pelos pobres, pelas famílias, pelas mães, que muitas das vezes não trabalham, não têm como ajudar os seus maridos, porque tem crianças pequenas em casa. Então, a gente veio de tão longe. Fizemos sete horas de viagem para pedir vocês que olhem com carinho, com atenção por todos, principalmente pela população mais vulnerável. Eu muito obrigada, fiquem com Deus. Obrigado. A próxima sustentação será realizada pela senhora Vitória Nogueira Dias. Bom dia a todos. Cumprimento aos senhores da mesa diretora. Vem aqui representando o nosso município de Coramandel, a vereadora Karina, que não pôde estar presente aqui hoje, mas acredito que os colegas aqui presentes, o deputado, falam tudo o que seria do meu discurso a ser falado, porque, pelo que a gente está vendo, o problema que atinge ali no nosso município atinge em outros municípios também do estado de Minas Gerais. Eu venho aqui hoje falar para vocês, pessoal, para vocês terem um pouquinho com o olhar humano para essa população de baixa renda, porque, como foram citados inúmeros exemplos aqui, eu me vi no lugar dessas pessoas em uma situação que eu passei no passado da minha vida. É muito triste quando a gente não tem uma condição financeira no qual a gente trabalha, 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 e você vê o dinheiro indo embora só nos impostos que a gente paga nos nossos pais. Então, eu já passei pela situação de ter efetuado um corte na minha casa no passado. A minha criança tinha três meses de nascida e eu me ponho muito no lugar dos pais hoje em dia. Então, eu acho que, para haver um aumento, tem que haver uma melhoria de qualidade no serviço prestado. Então, se não está tendo uma qualidade boa no serviço oferecido pela CEMIG, não tem que haver aumento. Eu acho que a voz que deve ser ouvida é a voz da população, é a voz do povo, que é o povo que trabalha, que luta o dia a dia, que passa pelas dificuldades para poder levar o nosso país adiante. Porque, se hoje nós estamos aqui, todo mundo colabora com o nosso salário, colabora com o desenvolvimento do nosso país e a gente sabe que veio a pandemia, atrapalhou tudo, a gente está com o país se reerguendo agora, entendeu? Tem muitas melhorias a serem feitas no país. Mas, assim, eu deixo aqui o repúdio a este aumento, porque não concordo, como não concordo com outros aumentos que já houve, entendeu? Em relação a esta empresa, porque eu já morei em um distrito da zona rural, onde lá havia quedas e mais quedas de energia e que houve muitos e muitas percas de eletrodomésticos em casa. E que, muitas das vezes, as pessoas não têm a consciência, entendeu? De, às vezes, ali, tem gente que não está em casa, que, às vezes, ali é onde houve uma queda, a gente normalmente vai rápido ali na tomada, tira. Não é todo mundo que, às vezes, está presente em casa que acontecem essas quedas, e aí o pobre que trabalha dia e noite, muitas das vezes, que parcela em 10, 12, 24 vezes um eletrodoméstico, chega na sua casa com o seu eletrodoméstico queimado. Eu estou citando aqui exemplos vividos por mim, pela minha família, pelo meu esposo. Tenho uma filha de quatro anos, entendeu? Então, eu deixo aqui o meu repúdio e o meu apoio ao pessoal de baixa renda, ao pessoal da classe média, também, que luta, entendeu? E que repudia este aumento aqui hoje. Deixo aqui os meus agradecimentos ao deputado que está lutando por essa questão para nós e que acho, sim, como o vereador aqui disse, que deveria ter mais deputados lutando, porque é o povo que precisa ser ouvido, não é o que está lá em cima, não, é o povo que tem voz. Deixo aqui meus agradecimentos. Um bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Chamo o senhor Osnão, de Oliveira Macedo para a sua sustentação. Retificando, o senhor Osnão, de Oliveira Macedo. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento aqui o nosso deputado federal, cumprimento a mesa diretora. Nós somos ali do Prata, logo ali, como diz o mineiro, logo ali no Triângulo Mineiro. Viajamos, como disse o vereador Cleiton, a vereadora Anny Rose e acompanhado sua digníssima esposa para estar aqui hoje para pedir aos senhores que tenha compaixão do povo que sofre lá no subúrbio, lá na zona rural, na zona em que habitamos. O vereador é aquele que é mais próximo do povo. E nós vimos o clamor do povo lá no nosso município e, creio eu, deputado, em todos os lugares. Então, por isso, estamos aqui fazendo esse apelo aos senhores. Olhem com carinho, com bondade também, com olhar de caridade para os menos favorecidos. Olhem com amor, com ternura. Vejam como está a situação da empresa, como estão os lucros sendo divididos e refeitos. Então, esse é um apelo do povo para o povo que nós estamos aqui hoje, não é, vereadora? Não é, vereador? E aqui, todos os presentes, nossos deputados estadual, federal, que se fazem aqui presentes. Então, nós pedimos que tenha esse olhar de ternura para com o povo que sofre lá na sua mazela. Todos nós sabemos que o vereador é aquele que liga. Esta semana passada, lá na minha cidade, chegou um cidadão, vereador, com três contas da Semig. Eu não tenho condição. Não tenho condição. Eu não pago assim imediato. Eu faço a visita para ver como está a situação realmente daquela família. E constatei que realmente ele estava precisando. por ele não ter condições de pagar com as boletas da Semig. Então, eram 190, 120 e 150. Então, caros diretores, olhem com carinho. Ao invés do aumento, vê se podem ajudar de outra forma. Fica aí o abraço do vereador Ozanan a todos aqui presentes, representando o nosso Prata juntamente com a vereadora Anny Rose, vereador Cleiton e sua digníssima esposa. Muito obrigado. Obrigado. A próxima eu chamo à tribuna o senhor Cairo Eduardo Rezende Borges para a sua assentação. meu muito bom dia, senhor Sandoval, presidente dessa sessão, senhor relator Fernando, senhores diretores, cumprimento a todos, cumprimento ao público presente, o nosso deputado federal que tanto luta pela nossa população, Elton Prado, senhores vereadores conterrâneos, meu muito bom dia. estou representando a cidade de Nova Ponte com muito amor, com muito orgulho. Nova Ponte, senhores, tem uma das maiores usinas hidrelétricas do estado de Minas. E por incrível que pareça, está fazendo grandes investimentos. Já vai para a quinta rede de alta tensão saindo ali daquela represa. Então, eu quero dizer o seguinte, vamos deixar o discurso de ideologia de lado, porque eu estou aqui representando o povo, eu vou defender o povo. O povo já não aguenta mais pagar a conta cara. A conta, principalmente pessoas que a gente vê aí de baixa renda, salário mínimo não está dando para nada. Pessoa que vai pagar conta de luz, conta de água, aluguel, farmácia. Gente, salário não está dando para acudir quase que nada. Vamos falar agora de um discurso de razão, da razoabilidade, que é um princípio que é constituído pela nossa Constituição Federal. O que é o princípio da razão? A gente apresentou para vocês, senhores diretores, planilhas onde a empresa está tendo lucro, lucros, grandes lucros. Então, vamos partir da análise do seguinte, se não tiver esse aumento hoje que a Semig está propondo de mais de 12%, a empresa vai fechar? A empresa vai parar de fornecer o serviço? Porque é o seguinte, vamos pelo princípio da razão, o empresário quando abre uma empresa, se começou a dar prejuízo, ele vai fechar a empresa, ele vai fechar as portas, porque a gente tem que trabalhar para progredir, não é trabalhar para ter lucros negativos. E hoje, pelo estudo técnico que a gente fez juntamente com a equipe do deputado, a gente fez um estudo técnico, a gente apresenta dados concretos, não são dados fraudulentos, não fizemos a planilha de qualquer jeito, apresentamos para vocês e a gente quer que vocês tomem essa decisão a partir desse estudo técnico feito, porque o princípio da ideologia, todos nós, ninguém, a população, nós representantes do povo, vamos discurso só, gente, aumentar mais, para que aumentar? O povo já não aguenta mais pagar a conta, então vamos partir por esse princípio da razoabilidade, esse estudo técnico que a gente apresentou para vocês, eu quero que vocês analisem, estude e vamos ver se realmente a empresa está tomando prejuízo, se tiver tem que aumentar, mas se não tivesse realmente, foi comprovado que está tendo lucros bilionários, a gente tem que trabalhar, é para baixar a conta do consumidor, chega de aumento, e estaríamos indo totalmente na contramão hoje da nossa realidade, o que a gente viu na mídia esses dias para trás, não está tendo um abaixo aí, abaixando o preço da gasolina, não começou a baixar o gás, aí amanhã nós vamos falar agora a energia subiu, aí, o povo vai desacreditar demais de nós, então, está totalmente na contramão, é, e quero também aqui estar representando, eu tenho propriedade para estar falando aqui, em defesa de um produtor rural, principalmente lá na nossa região, o avicultor que trabalha com granja, a gente vê um serviço muito mal prestado, eu já vi na época de, é, porque o avicultor é a cada 40 dias, ele tira o frango para abate, e quando está bem na véspera dos frangos saem, a energia acaba, e aquele tanto de frango morto ali na granja, tem que tirar até de carreta de trator, e fazer uma vala e enterrar aqueles frangos, foi embora o lucro do avicultor, o produtor de leite, gente, vocês não imaginam o tanto que é sofrido, a vida do produtor de leite, tem que madrugar todo dia, tira leite duas, três vezes ao dia, e de repente a energia acaba, mais de mil litros de leite jogado fora, então, tem essa parte aí de um serviço muito mal prestado, senhores, tem que ficar atento e cobrar mais um serviço de melhor qualidade, eu não sei o que acontece, é só dar um vento mais forte, a energia cai, e eu quero relatar também aqui o que os senhores vereadores aí da minha cidade próxima aí do Prata falou, esses cortes de energia no final de semana, isso é um abuso, gente, isso não pode aceitar não, eu estive vereador durante dois mandatos, a gente criou uma lei lá que é proibido cortar água lá na nossa cidade, a própria energia nos finais de semana, e essa lei foi passada, todo mundo votou a favor, então lá na nossa cidade não corta, não por conta de uma lei criada pela Câmara Municipal de lá, então, você corta a energia de um cidadão na sexta-feira, ainda mais quando tem feriado, ele não consegue falar mais com ninguém, aí fica aquele tempo todo sem energia, teríamos que criar uma legislação, senhor deputado, para não aceitar, se tem que cortar, faz um aviso prévio, e no quarto final de semana não, porque o ser humano tem direito a ter uma dignidade, então, senhores relatores, eu quero dizer que hoje, essa reunião é de grande importância, e está nas mãos dos senhores, nós estamos fazendo a nossa parte, estamos aqui, participamos da primeira audiência, lá em Belo Horizonte, participamos agora aqui em Brasília, dessa audiência, tudo está na mão de vocês, analise, estuda bem os gráficos, os dados que a gente apresentou para vocês, está na mão de vocês, o que a gente tem para falar lá fora com a sociedade, vai ser diante da votação de vocês, estamos aqui comprando essa briga, fazendo a nossa parte, quero exaltar aqui também o trabalho do Elton Prado, do Elismar Prado, vem há muitos anos defendendo essa bandeira, aí fala, está fazendo isso para ganhar voto, não é não, gente, isso aqui, às vezes, o pessoal até desacredita do trabalho deles, porque briga, briga, e quando é feio, só vê contas subindo, então, se não fosse o trabalho dos deputados, olha quantos benefícios já conseguiu para a população, e agora está logo no início do mandato, ele já está aqui, juntamente, com os senhores vereadores, com a população, fazendo essa defesa para os nossos, estou encerrando, senhor presidente, só um minuto, estou encerrando, então, quero exaltar o trabalho deles, se não fosse essa luta, do deputado Elton, do deputado Elismar, a conta para a população pagar já estava lá em cima, meu muito obrigado, e vamos à luta, tomara que tenhamos sucesso desta audiência pública. Chamo à tribuna, a senhora Carina Silva, dos Santos Oliveira. Ok, passo a palavra ao senhor Jefferson de Oliveira. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimentar o Sandoval Feitosa, diretor Fernando, relator, que presidiu brilhantemente a primeira audiência pública lá em Belo Horizonte. Uma satisfação muito grande estar aqui, e acompanhar o deputado Elton Prado aqui nessa demanda, e a gente deixa também um questionamento, dentre tantos outros questionamentos que estão sendo feitos aqui, onde estão os deputados de Minas, esse pessoal que fica sapateando nas redes sociais, defendendo quem é mais bonito, se é o Lula, se é o Bolsonaro, mas defender a causa do povo parece que não tem interesse, parece que os deputados não conhecem o que é conta para pagar, sabe? Será que paga? Eu acho que não tem essa preocupação de pagar as contas igual o pobre tem, porque o pobre tem que contar cada centavo que sai do bolso dele. Eu estou aqui representando o Noroeste Mineiro e Alto Paranaíba, venho do município de João Pinheiro, sou assessor parlamentar na Câmara dos Deputados e sou jornalista. Acompanho a vida do povo de perto. Se trouxéssemos aqui 100 pessoas para falar, eu duvido achar uma para falar bem da CEMIG. Acho que vocês não iriam ter esse, talvez, prazer ou desprazer de ouvir alguma coisa positiva em relação a essa empresa. Como pode Minas Gerais, ele tem um problema com seus patrimônios. As nossas estatais, as nossas empresas, que é para defender o povo, elas agem com o povo como se elas fossem uns cânceres que destroem o povo. Tanto CEMIG como Copasa. Não vou cansar de trazer essas duas empresas que são co-irmãs e que acabam com o povo mineiro. A quantidade de tarifas... Gente, quem tem a energia cortada passa por um trauma. Porque a energia não pode ser tratada como um mero produto a ser comercializado. É necessidade. É necessidade. pessoas idosas, pessoas com problemas de saúde e tem a sua energia cortada porque não tem rendimento para pagar. Imagina comigo você ter que sobreviver com um salário mínimo. Salário mínimo não dá para nada. Não dá para nada. E é a realidade da grande maioria do nosso povo. Na minha região, é uma região de produtores rurais. Algumas pessoas vieram falar aqui, tenham compaixão. Mexer com o sentimento de vocês, né? Eu não vou nem tentar mexer com o sentimento de vocês, não. Vamos mexer com a justiça? Todo mundo sabe o que é justiça. Como que você vai premiar uma empresa a arrecadar mais, sendo que ela deveria devolver um bilhão para o povo? Uma empresa que, para você conseguir levar energia lá para o seu povoado, ela impõe dificuldades e muitas das vezes você não consegue nem conversar com eles. E aí, se você bota o poste, você faz toda aquela luta, você cobra do vereador, você cobra do prefeito e fica um empurra-empurra. Ninguém faz nada. A CEMIG, ela não merece ter reajuste nas suas tarifas em prol das arrecadações dela. O povo merece respeito. Os senhores estão aqui nesse momento e os senhores vão ter a oportunidade de ter uma decisão por justiça, não por comoção. Ninguém aqui, eu acho que a comoção não interessa, mas justiça. a gente não pode premiar uma empresa que presta um péssimo serviço. A gente não dá prêmios às pessoas que estão sendo incompetentes na prática das funções delas. E, infelizmente, é o que a CEMIG é. Uma empresa que estava cobrando bandeira vermelha dentro da pandemia. Uma empresa que estava cobrando porque não estava chovendo, como que é o nome, deputado? Ela estava arrecardando por falta de chuva enquanto o povo mineiro estava morrendo afogado. É estranho. O estado debaixo d'água e a CEMIG cobrando escassez hídrica porque não sabe o argumento, não sabe criar uma coisa para arrecardar mais porque só visa isso, arrecardar, arrecardar. Enquanto isso, o produtor rural está jogando seus produtos fora. Enquanto isso, a mãezinha que trabalha sozinha para cuidar dos seus filhos vai para a rua para catar um papelão, uma latinha para chegar ao final do mês e a CEMIG catar tudo na sua conta de luz. Porque parece que a energia é luxo. Eu não entendo que a energia seja luxo. Eu não entendo. Não pode ser tratado como um mero produto a ser comercializado. Isso é necessidade. O Brasil deveria ter leis que proibisse corte de água e corte de energia do povo que não tem condição de pagar. Porque pagamos impostos demais, todos nós. Eu acho que dá para cobrir esse pessoal aí. Mas o problema de não cobrir e não de chegar nesse consenso é porque o representante eleito pelo povo não conhece o povo. As pessoas hoje, elas aprenderam a ganhar eleição, elas vêm na rede social e ficam pulando, colocam até peruca. Fala um monte de absurdo, mas não fala sobre os interesses do povo. Eu quero pedir desculpa por estar passando um pouco do tempo ali, não é meu intuito, mas pedir os senhores façam justiça hoje. Justiça. Deus abençoe a todos. Nesse momento, eu devolvo a palavra ao diretor relator e registro que todas as tentações orais solicitadas e deferidas já se esgotaram. Agradeço. o secretário-geral. Acho que é a procuradoria. Desculpa. Foi, não, é verdade. Agradeço a todas as sustentações orais proferidas e solicito manifestação ao procurador-geral. Muito obrigado, senhor diretor-geral, senhores diretores, bom dia, senhora diretora Agnes. Cumprimento todas as pessoas que fizeram sustentação oral e, em especial, o deputado federal Elton Prado. Presença, sempre, está sempre presente aqui na Anel o doutor Sandoval em momentos importantes envolvendo o Estado de Minas Gerais. O assunto do PIS e COFINS que foi levantado aqui pelo próprio deputado, ele está sendo tratado pela Agência Nacional de Energia Elétrica desde o ano de 2019 quando foi instaurada a tomada de subsídios número 5. E foi no reajuste ou revisão da CEMIG ali no ano de 2020 que se iniciou a devolução dos créditos de PIS e COFINS à tarifa. A Anel, ela tem enviado esforços para, não apenas para continuar com a devolução, para manter no judiciário o direito do consumidor de receber essa devolução. Existe, deputado, no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada por uma associação contra a lei número 14385. e por meio dessa ADI se busca evitar que essa devolução ocorra de forma integral. A Anel, ela pleiteou o seu ingresso como a micoscúria e já apresentou manifestação em defesa da manutenção da lei de forma a garantir que não apenas o consumidor do Estado de Minas Gerais como todo consumidor brasileiro receba aqueles valores, aqueles créditos de PIS e COFINS, aqueles valores que foram pagos a maior por conta do julgamento da tese do século pelo Supremo Tribunal Federal. Então, com essas palavras, passo ao relator. Agora sim. Obrigado, procurador-geral Luiz Eduardo. Antes de fazer a continuidade aqui do voto, só fazer algumas considerações, levando em conta primeiro o ponto trazido pelo deputado Elton Prado e destacando na presença do deputado Elton Prado nessa reunião de hoje e também na audiência pública que nós tivemos em Belo Horizonte, aquilo que eu acredito que é importante para nós na agência reguladora, que é sempre ter a possibilidade de fazer com que um dos valores da agência, que é a transparência, eles sejam exercidos. Na medida em que nós temos oportunidade de ter audiência pública com a participação de todo e qualquer do povo, tenha mandato ou não, e também nesse momento em que nós nos preparamos para fazer uma deliberação a respeito da revisão tarifária da ACMIG, como de tantas outras, empresas ou reajustes tarifários, é importante esse momento em que nós temos a oportunidade de ouvir todas as posições daqueles que são os destinatários do serviço da concessionária do serviço de eletricidade, serviço de distribuição de energia elétrica, no caso aqui, a ACMIG. Então, fazendo esse registro a respeito da presença, eu gostaria de fazer uma consideração quanto ao que está sendo tratado aqui em relação ao crédito Piscofins. Nessa revisão tarifária, está sendo esgotado todo aquele quantitativo de recursos referentes ao crédito Piscofins da ACMIG. O deputado da tribuna, ele elencava quanto que foi sendo repassado ano a ano e, nesse momento, nós vamos zerar aquilo que é o saldo da ACMIG. Estamos colocando nessa revisão tarifária R$ 1,266,000,000,000 de crédito Piscofins. Nesse momento, nós encerramos todo o valor remanescente. Aproveito também para fazer um registro a respeito do que foi dito pelo presidente do Conselho de Consumidores, o Eric, porque eu estava observando, acho que o primeiro slide do ofício 96 e o número do processo e eu pedi para a superintendência me informar se estava público ou não o documento. A informação que eu tenho é que todos os documentos que instruem esse processo de revisão tarifária, eles estão públicos. Pode ser que tenha acontecido algum tipo de erro de numeração, mas, até o final dessa reunião, eu entro em contato contigo para nós vermos se efetivamente teve um problema em relação ao que está sendo apontado no slide, ofício 9 ou 96 ou o número do processo ou se, da nossa parte, ele não está público apesar da informação que eu tenho que todos os documentos estão públicos. Mas, se tiver algum tipo de documento que não foi publicado, vou ter certeza. O nosso compromisso aqui é, como eu falei, com a transparência e ele vai ser publicado. Além disso, estamos aqui no âmbito de uma revisão tarifária, mas é importante também, diante das manifestações em respeito a todos aqueles que falam quanto à questão da qualidade e continuidade do fornecimento de energia, já está em curso um processo de fiscalização pela fiscalização da ANEL em relação à CEMIG, que é referente ao plano de continuidade de 2023 a 2026. Agora, em junho, nós vamos ter um início de fiscalização para avaliar justamente a qualidade do fornecimento de energia e, levando em conta o que foi dito em relação ao fornecimento de energia elétrica em cidades eminentemente rurais e o que é aquilo entendido como a falta de qualidade no fornecimento de energia, eu destaco aqui algumas cidades que a fiscalização me falou ainda há pouco que agora, em junho, vai ter a oportunidade de ir e ver como está sendo dado o trato do fornecimento de energia pela CEMIG. A Euroca, Baipendi, Caxambu, Cruzilha, Minduri, São Vicente de Minas, são algumas cidades. Então, em que pese estarmos aqui tratando do processo de revisão perifária, a agência, ela continua trabalhando e fiscalizando e verificando se a CEMIG está cumprindo com o seu papel, que é levar diante das métricas regulatórias, qualidade e continuidade do serviço de energia elétrica para todos os consumidores de energia de Minas Gerais. De modo a fazer com que a exposição do tema fique mais simples, eu solicitei à superintendência STR que o servidor Charles Lenza fizesse uma apresentação técnica para que seja possível expor todos os contornos a respeito do que nós estamos tratando na revisão tarifária da CEMIG. bom dia a todos meu nome é Charles eu faço parte da equipe da STR fiquei responsável pela condução do processo de revisão tarifária periódica e vou aqui apresentar o resultado final desse processo. o efeito médio a ser percebido pelos consumidores na área de concessão da CEMIG é de 13,27% esse efeito ele decorre da variação dos itens da parcela A que impactou o processo em 5,09% da contribuição da parcela B que corresponde aos custos da atividade da distribuidora com 0,66% e dos financeiros os financeiros que entram na tarifa para o próximo ciclo com impacto de menos 2,58% e o grande impacto desse processo é a retirada dos financeiros do processo anterior com 10,1% o processo ele começou com 10,1% de aumento a tabela ao lado mostra o efeito médio por grupo tarifário observa-se que o grupo B ele é mais ele sente mais esse impacto com 15,55% enquanto o grupo A com 8,94% essa diferença decorre da composição dos custos que compõem as tarifas e mais precisamente e também contribui para essa diferença a retirada de financeiros do processo do ano passado financeiros eixos negativos que atenuaram a tarifa do grupo B e quando agora eles são retirados eles têm um efeito contrário eu coloquei ele a conta escassez e a bandeira escassez que somados no processo passado era menos 5% de atenuação o efeito do grupo B ele ficou em 14,91% e eu quero destacar os processos anteriores de 2020 o grupo B que corresponde a classe residencial a maior parte dos consumidores em 2020 o efeito foi de 1,68% em 2021 0% e no ano passado 5,22% passo aqui para a apresentação dos itens que compõem a parcela A iniciando pelos encargos setoriais as contribuições de CDE Eletrobras com 1,75% ESS e ER com 1,08% esse impacto já com a cota estabelecida para as empresas do segundo quadrimestre as novas componentes CDE-GD com 0,7% e CDE-SCASSEIS com 0,5% e a CDE-USO com impacto de menos 1,06% em relação aos custos de transporte temos aí a maior contribuição de rede básica rede básica e fronteira com 1,05% devido às tarifas de uso do sistema de transmissão homologadas em julho do ano passado em relação a compra de energia temos o impacto do CCGF 1,71% e dos contratos do ambiente regulado com 0,72% sendo impactados aqui por variações de montantes e custos e a tarifa de Itaipu que ficou reduzida impactou o processo em menos 1,11% em relação às perdas técnicas também são definidas no processo de revisão tarifária o percentual no último ciclo foi de 8,77% e agora o percentual reconhecido pela ANEL calculado pela STD é de 8,01% para o ciclo próximo ciclo de 2023 a 2027 aqui eu destaco o ajuste necessário nesse processo devido ao cálculo a STD ela considera no cálculo das perdas a energia injetada a STR ela considera os dados faturados e devido a esse grande crescimento da mini e micro geração foi necessário fazer esse ajuste para corrigir essa distorção e a contribuição desse ajuste para o efeito foi de 0,32% em relação às perdas não técnicas o reconhecido no último reajuste percentual reconhecido 6,39% o reconhecido para o ano de 2023 6,41% com trajetória de redução ao longo do ciclo chegando ao final em 2027 com 5,17% em relação a parcela B o impacto por componentes temos aqui os custos operacionais com menos 0,12% aqui se aplicou a regra de compartilhamento devido aos custos da os custos operacionais da CEMIG estarem abaixo do limite inferior da faixa de eficiência e foi aplicada essa regra para compartilhamento de parte dessa eficiência com os consumidores sendo estabelecida assim uma trajetória de redução desses custos os componentes que dependem da base de remuneração devido a essa nova base impactam no total de 1,01% anuidades remuneração e depreciação e aqui o ajuste da parcela B associada ao sistema de compensação de energia para compensar esse crescimento da mini e micro geração que o mercado de referência não enxerga plenamente esse movimento e por isso foi feito esse ajuste o impacto de 0,68% o total da parcela B de 0,66% o fator X também é definido no processo de revisão tarifária é o fator que ele é descontado do índice de inflação no caso aqui o IPCA para reajustar a parcela B nesse processo é fixado a componente T que é a trajetória dos custos operacionais enquanto a PD e a Q é calculada anualmente nos processos para a CEMIG a componente PD que compartilha os ganhos de produtividade ficou em 0,37% a componente T 0,18% e a componente Q de incentivo a melhoria da qualidade de serviço ficou em menos 0,03% passando para os componentes financeiros os que entram na tarifa o efeito dos componentes ficou em menos 2,58% destaco aqui a CVA em processamento que corresponde a compensação dos valores dos itens da parcela A diferença de cobertura e pagamento totalizando um efeito de menos 4,8% a reversão do financeiro de 22 da bandeira escassez hídrica em 22 foi um item como eu mostrei no slide de efeito foi um item que foi introduzido para atenuar a tarifa e agora esse item ele é revertido com esse efeito e os financeiros de modestidade tarifária o financeiro Eletrobras isso aqui devido ao repasse que a distribuidora tem a diferença do repasse para a distribuidora e o valor considerado no processo de 22 um impacto de menos 0,19% e os créditos piscofins com menos 6,23% como o diretor Mosna comentou esse é vamos dizer é o restante das compensações para a reversão para o consumidor em relação a comparação dos efeitos da fase de contribuição pública e essa fase o resultado final eu destaco aqui a variação dos encargos setoriais se deve aos encargos de serviço de sistema e energia de reserva com 0,62% e a CDE escassez com 0,15% na fase CP esses percentuais essas componentes foram previstas e agora já com os valores já homologados os custos de compra de energia destaco aqui esse aumento da da CP em relação da fase final em relação a CP se deve a Itaipu com 1,74% na fase de CP a tarifa de Itaipu ela já era uma tarifa já reduzida comparada a 22% só que agora teve um aumento que provocou essa variação de 1,74% e o ajuste da perda até como eu comentei um 0,32% em relação aos custos de distribuição o ajuste associado ao sistema de compensação de energia que na fase CP ele não tinha a gente não tinha esse item e agora ele impactando em 0,68% a diferença de 10,03% na CP finalizando em 13,27% passando agora para os indicadores de continuidade o DEC e o FEC o DEC que mede as horas que o consumidor ficou sem o fornecimento e o FEC a média de interrupções do fornecimento os números para a CEMIG em barra temos aí os valores apurados a linha em azul os limites estabelecidos e em verde agora o cálculo feito para o próximo ciclo iniciando em 9,64 horas para 2024 finalizando em 8,78 horas para 2028 tem um erro aqui de título ele fechou a apresentação tem um erro do título eu tentei esse aqui é o FEC o FEC as barras e os valores apurados a linha os limites estabelecidos observa-se que durante o período não houve transgressão dos limites e a linha em verde os limites estabelecidos para 2024 5,97 interrupções finalizando em 4,94 em 2028 bem foi no finalzinho que eu agradeço a oportunidade obrigado muito obrigado viu Charles parabéns pelo trabalho antes de fazer a leitura do dispositivo apenas para esclarecer eu já até pedi para minha assessoria entregar ao senhor Eric desculpa só para concluir que nós estamos em processo aqui de votação eu pedi para entregar justamente o ofício 9,6 que foi dito que não estava disponível e eu entrei em contato aqui com o Tiago superintendente adjunto da STR enquanto estávamos aqui nesse processo de votação e ele de modo muito diligente me passou esse documento e me informou que ele sempre esteve disponível de modo ostensivo no processo da ENEL e esse ofício 9,6 é um ofício da assessoria do diretor Ricardo Tille para que a antiga SGT pudesse fazer os cálculos então aquele processo que foi informado no primeiro slide referente ao ofício 9,6 é justamente esse que está aí dizia respeito ao caso da ENEL só que no nosso caso isso aí foi um precedente que nós adotamos na ENEL mas a CEMIG ela apresentou também a carta do financeiro dela então nós nos reportamos ao caso da ENEL como um precedente que foi deliberado pela agência na revisão tarifária da ENEL Rio mas a forma de cálculo diz respeito unicamente ao caso da CEMIG de todo modo o ofício 9,6 está disponível no site no sistema eu também entreguei a cópia física para o presidente do conselho de consumidores dessa forma eu passo a fazer a leitura do dispositivo a partir de tais argumentos considerando que consta dos processos nº 48500-00-6874-2022-80 e 48500-9381-2022-DECFEC voto por aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da CEMIG distribuição S.A. na forma da resolução homologatória anexa a fim D.A. homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da CEMIG D a vigorar a partir de 28 de maio de 2023 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,27% sendo de 8,94% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 15,55% em média para os consumidores conectados na baixa tensão B. fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da concessionária C. estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão dite do exclusivo D. aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a CEMIGD de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária E. definir os postos tarifários ponta intermediária e fora ponta F. fixar o componente T do fator X em 0,18% G. fixar os limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2024 a 2028 a serem observados pela CEMIGD e H. fixar os percentuais regulatórios perdas técnicas para os processos tarifários de 2023 a 2027 conforme a tabela abaixo onde indico os percentuais de perdas técnicas sobre a energia injetada perdas não técnicas sobre o mercado baixa tensão é o voto. Em discussão a matéria eu vou me permitir aqui fazer o diretor Elvio por favor Eu queria entender um ponto que foi bem destacado na apresentação técnica Eu só abri aqui porque tem aqui uma retirada dos financeiros que nós estamos falando da ordem de 10% 10.1% e isso trouxe um impacto considerável nesse índice de revisão reajustando as tarifas da CEMIGD Eu só queria entender como é que foi esse processo da retirada desses financeiros Enquanto isso eu não sei se o diretor Fernando ou a equipe técnica da S antiga SGT quiser fazer essa observação e um outro ponto é que embora esse também eu não entendi muito bem porque tem ali pelos indicadores ali de DEC-FEC o que eu percebi ali na na apresentação também que foi até destacado pelo Charles como teve um erro no título que na verdade ele está DEC-FEC e no primeiro o slide que fala efetivamente do DEC a CEMIG ela veio melhorando o indicador de DEC claro que a gente está falando aqui de média então aqui fala para a CEMIG em todo o estado de Minas Gerais e eventualmente alguns municípios podem ter algum efeito diferente por exemplo foi falado aqui sobre eu vi aqui nas sustentações orais esteve aqui em Prata que por sinal conheço porque sou casado com uma pessoa do Triângulo Mineiro do lado de Prata então conheço bem aquela região e sei das dificuldades que todos encontram ali então pode ter havido uma ali no Prata ou Coromandel ou Nova Ponte como foram os que se manifestaram aqui de ter uma situação um pouco diferente percebida naqueles municípios mas aqui pelo que eu percebi houve de 2019 a partir de 2020 ela já entrou na ela já esteve abaixo do regular do 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 regulatório no caso do DEC e no caso do FEC já desde 2015 ela está abaixo do indicador bem abaixo por sinal porque o indicador o FEC no caso em 2022 o regulatório era de 6.44 e ela estava com o 4.58 então essas duas observações porque eu não sei aí também a equipe técnica talvez possa esclarecer isso se nesses municípios há algum indicador de que realmente ele ficou prejudicado outro ponto que eu desconheço não sei se o diretor relator tem conhecimento de um documento que foi citado aqui na sustentação em alguma das sustentações que é uma uma planilha que foi desenvolvida com um estudo realizado pela equipe do deputado aqui imagino que seja o deputado Wellington Prado então eu também queria saber se isso chegou ao conhecimento da ANEL como é que isso foi tratado e também dizer que é claro nós estamos eu sempre me preocupo muito também com a questão dos índices de reajuste com todos nós porque de fato a população brasileira os consumidores de modo geral estão encontrando dificuldades para pagar suas contas especialmente naqueles naqueles níveis sociais um pouco que lutam com mais dificuldade mas eram esses pontos em princípio que eu gostaria de trazer para a discussão aqui antes da deliberação antes do antes do manifestação da arte só um complemento ao que o doutor Elvo falou em todas as apresentações no passado a gente tinha um resumo dos componentes financeiros acho que foi tirado da apresentação está no voto estou vendo aqui que traz aqueles componentes que efetivamente implicaram em positivo e negativo que está saindo principalmente os componentes do ano passado que tem um impacto de 10% eu acho que seria importante como sugestão manter isso na apresentação porque traz mais visibilidade e abertura e aí eu faço coro doutor Elvo eu como um bom mineiro do interior de Minas Gerais apesar de não ser tendido pela SEMIG na minha cidade mas a minha esposa é e às vezes eu tive que eu passei alguns tempos lá tivemos problemas de atendimento lá também aí doutor Fernando eu não sei você citou algumas cidades que vão ser fiscalizadas aí sugestão para a área de fiscalização que fiscalize Mar de Espanha Minas Gerais que é a terra da minha esposa eu tenho sofrido muita reclamação de lá como os vereadores também chegam para eles a gente como diretor da ANEL sabe que a gente é diretor da ANEL encaminham diversas reclamações e já peço a área que inclua na área de fiscalização obrigado bom dia diretores bom dia os parlamentares presentes o pessoal que participa aqui conosco é sobre a questão da retirada dos financeiros de fato esse é o item que mais impacta a revisão da SEMIG a revisão em si parcela B 0,66% 0,66% e a retirada um total de 10,10% nós tivemos a oportunidade de fazer aqui a apresentação elecamos alguns financeiros que no passado eram positivos negativos portanto quando sai se tornam positivos mas o principal deles foi a devolução dos créditos de Piscofins no processo anterior que teve um impacto de menos 16% porque teve essa concentração maior no processo anterior e menos agora que foi exatamente depois da vigência da lei lá que regulamentou o Piscofins a 14.385 de 2002 que trouxe o procedimento de repasse então naquele momento teria que olhar todo o estoque mais o que compensaria para a frente razão disso a gente concentrou um valor muito grande de financeiro em torno de 3 bilhões negativo no processo tarifário menos 16 que agora saindo dá esse impacto de aumento da retirada e a gente substitui por um valor remanescente menor Piscofins agora em torno de 1.2 bilhões e aí até complementando aqui a fala do diretor Mosa essa é a última parcela transcorrido esses 12 meses vai ter retornado para o consumidor todo aquele crédito de Piscofins que teve junto a receita que a empresa adquiriu mas em resumo essa questão da concentração do financeiro negativo no processo tarifário passado aí sobre a questão do DECFEC o Renato quer bom dia a todos os presentes sou da vida STD com relação àquela questão do DECFEC de fato nós mostramos aqui os valores que são médios são os indicadores médios ponderados por consumidores de cada conjunto da concessão a CMG tem mais de 200 conjuntos então de fato pode-se verificar uma diferença entre áreas que são bem atendidas e áreas não tão bem com serviço não tão bom sendo prestado pela distribuidora quanto a isso a ANEL tem realmente se preocupado com isso tem sido um ponto de preocupação de atuação da regulação da ANEL inclusive nos últimos anos recentemente agora em 2021 nós tivemos aquela mudança na regra das compensações em que você nós transferimos os recursos de compensação que eram mais distribuídos entre os conjuntos para aqueles conjuntos que tem maiores limites onde o consumidor ele tem sofrido mais com interrupções do serviço então hoje os valores de compensação estão sendo direcionados mais fortemente para esses conjuntos como uma forma de incentivar a distribuidora a atuar nesses locais outro ponto também que foi alterado recentemente foi lá no componente Q do fator X esse componente que ele considera a melhoria ou piora da distribuidora nos seus indicadores então nós alteramos o componente Q que antes tinha DEC e FEC na sua composição passou até apenas o DEC para que a distribuidora foque realmente no indicador DEC que como nós vimos no caso da CMIG o FEC você vê um indicador muito abaixo dos limites e no DEC nem tanto você vê ali que a distribuidora tem tido dificuldade para conseguir cumprir o limite regulatório então no componente Q do fator X a gente passou a considerar apenas o DEC e também inserimos lá um componente que é o cumprimento do limite dos conjuntos então se a distribuidora ela não cumprir pelo menos 80% dos seus conjuntos na área de concessão ela vai ter uma diminuição da sua receita ali no fator X e aí com relação aos municípios específicos citados a gente teria que buscar esses dados detalhados para verificar como está essa situação mas é como o diretor já tinha o diretor Mosa já tinha colocado a superintendência de fiscalização tem um plano para em breve atuar na fiscalização da área da concessão da CEMIG obrigado bem eu agradeço aí os esclarecimentos feitos pelo Davi e também pelo Tiago memória está falhando desculpa Tiago bem também agradeço mais uma vez a todas as sustentações orais que foram proferidas e aqui na pessoa do deputado Elton Prato como muito bem citado pelo ilustre procurador sempre tem participado de todas as discussões que envolvem a CEMIG a felicidade também da presença de vossa excelência reside também no fato de que muitas das questões aqui trazidas de forma eloquente de forma justa inclusive dos vereadores e da população em geral elas devem ser endereçadas e o deputado conhece muito bem na forma de políticas públicas a serem propostas pela Câmara dos Deputados pelo Senado Federal ou pelo Poder Executivo que uma vez aprovadas a ANEL tem a obrigação dever de implementá-las então a ANEL não tem discricionalidade para tomar algumas decisões que são justas de forma justa pedidas como por exemplo aplicar uma tarifa de acordo com a condição social de uma população de um Estado e isso é uma política pública e deve ser endereçada mais uma vez a razão da felicidade do deputado acompanhar essas discussões é porque essas decisões devem ser discutidas no âmbito do Congresso Nacional e a nós apenas cumprir o que os nobres deputados senadores presidentes da República sancionar na forma de legislação o diretor Fernando de forma brilhante já esclareceu diversos pontos aqui trazidos uma questão do saldo remanescente do PIS COFINS a questão da transparência e como todos os nossos documentos são de fato públicos transparentes e salvo condições muito excepcionais previstas em legislação é que eles podem ser considerados sigilosos mas no caso concreto de forma firme foi afirmado aqui pelo diretor Fernando confirmado aqui também pelo secretário geral não há no presente processo nenhum documento considerado sigiloso ou considerado que não esteja de forma transparente acessível a todas e a todas então se há alguma dificuldade diretor Fernando já se colocou à disposição como também as nossas equipes técnicas da agência outro ponto e aí é muito importante senhor deputado e demais participantes a ANEL ela atua em todo o território nacional para que nós possamos desempenhar o nosso papel a gente precisa da participação da sociedade precisamos que o consumidor quando falte energia na sua casa ele ligue para a concessionária essa ligação é gravada esse registro é acessível a ANEL e nós podemos atuar a cidade de prata que foi citado aqui entre os anos 2022 e 2023 ela teve apenas 34 reclamações então significa que apenas 34 consumidores dessa cidade registrou problemas no atendimento sendo que dessas 34 14 se referiu a ligação de micro e mini geração distribuída 4 com relação à extensão de rede então nós temos aí apenas 16 reclamações em dois anos seguidos na realidade um ano e meio que nós estamos aqui praticamente na metade do ano de 2023 se referiram a problemas de atendimento então eu rogo peço que a população que nos acompanha aqui deputados senhores vereadores levem a necessidade para que a população registre as suas reclamações para que a gente possa atuar com relação a queima de equipamentos que foi citado várias vezes também identifiquei diretor Fernando que há um problema de informação porque em nenhum dos relatos feitos houve a queixa da não indenização por parte da CEMIG apenas que o equipamento queima e que a população tem dificuldade de pagar o que de fato nós acreditamos mas quando há comprovadamente a danificação de equipamentos elétricos por problemas na rede a legislação obriga a indenização então por favor levem essa informação para os munícipes para a população de uma forma geral para que registrem e quando houver danificação dos equipamentos registrem para que a concessionária cumpra o seu papel a sua obrigação de indenizar esses equipamentos com relação a corte de luz nos fins de semanas está proibido terminantemente proibido e aí eu peço mais uma vez se há registro de corte de luz em fins de semanas senhor deputado senhores vereadores tragam esses casos porque isso é uma questão de honra para a agência nacional de energia elétrica questão de cidadania se houver registro de corte de energia nos fins de semanas eu posso assegurar que a ANEL não transigerá em nenhum minuto em apurar e penalizar a concessionária as concessionárias que atuem dessa forma e acho que por fim apenas destacar senhor deputado algumas questões que foram trazidas alheias à atuação da agência eventuais problemas na gestão da CEMIG ou qualquer coisa do gênero a ANEL não participa desse fórum dessa discussão problemas a só ser relacionados a gestão da empresa no que se refere a condutas consideradas criminosas peço que leve ao conhecimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e as autoridades policiais a agência limita-se na sua atuação com relação à gestão da empresa gestão técnica gestão financeira são as nossas na realidade temos mandato para atuar apenas nesse fórum então feito essas discussões o voto o senhor terá acesso tão logo esteja publicado o senhor pode apresentar um recurso como representante do Conselho de Consumidores mas eu recomendo que após a reunião o senhor procure o relator da matéria feito isso submeto a proposta de voto do eminente relator para votação pois não diretor eu queria voltar a esse ponto pois não com o Tiago Roberto ainda está aqui só queria fazer aqui tirar de novo essa dúvida não quero aqui proferir meu voto sem entender perfeitamente esse ponto que está relacionado ali na questão do pelo que eu entendi aquele a retirada do financeiro já que corresponde a 10% eu estou insistindo nisso porque esse é um ponto importante nós estamos falando aqui de 14 13% na média aproximadamente 13% na média de reajuste aliás até 13% está na tela 13,27% e a gente tem um efeito ali na retirada dos financeiros um valor elevado aí esses esses financeiros eles estão pelo que eu entendi da sua primeira observação por isso que eu queria ouvir de novo você relacionou isso ao Pisco Finks então eu queria entender perfeitamente eu acho que inclusive para todos entenderem não é só para eu entender mas também para todos entenderem especialmente os inúmeros consumidores que estão aqui e os inúmeros consumidores que estão nos ouvindo nos vendo pela internet como é que funcionou isso e por que no passado ou no ano passado pelo que eu entendi ou nos anos passados esse valor estava foi foi uma devolução talvez maior do que a que deveria ser devolvida e agora nós estamos corrigindo isso eu só queria entender no detalhe como é que isso funciona perfeito diretor na tarifa nós temos os custos regulares vamos dizer assim parcela A e parcela B a gente convive com os financeiros que são valores que são incluídos e retirados as tarifas com prazo estabelecido de vigência 12 meses então se tem algum valor a devolver para os consumidores ou os consumidores pagarem para a distribuidora e aquilo tem a vigência de 12 meses passado esses 12 meses deixa de existir aquele valor então vamos pensar um pouco naquele financeiro de pisco que foi concentrado no multiprocesso tarifário tarifário é para ter um patamar ela ficou um pouco abaixo por causa desse financeiro e ao passar esses 12 meses eu não tenho mais esse financeiro então eu volto para o patamar anterior certo esse movimento de eu voltar para o patamar anterior é o que nós chamamos de retirada dos financeiros a gente até fazia uma analogia como se fosse uma taxa extra de condomínio eu tenho uma taxa regular de condomínio e tenho uma taxa extra vamos dizer que era uma devolução para os condomínios a partir do momento que essa taxa extra deixa de existir o condomínio percebe um aumento do pagamento do condomínio mas não porque o condomínio aumentou foi porque essa taxa extra deixou de existir então no passado no último processo tarifário nós tínhamos um financeiro muito grande de devolução de pisco e que foi devido àquele valor não há erro naquele cálculo foi devido porque causa da lei da vigência da lei a lei diz olhe todo o estoque e olhe o que a empresa vai compensar para os 12 meses para frente e assim foi feito pela ANEL e o efeito foi menos 16 considerados os outros componentes lá positivos o final ficou em torno de menos 9 no último processo tarifário passado 12 meses não existe mais aqueles financeiros já quitou deixa de perceber menos 9 que aí uma questão de multiplicação se torna mais 10 e aí continuando na questão do piscofins nós temos mais uma parcela para devolver ao consumidor se a gente olhar no processo tarifário ali tem um efeito em torno de menos 6% que é quando a gente chega no resultado final e que toda após 12 meses tudo será devolvido ao consumidor mas enfim essa questão da retirada financeira tem muito a ver com valores que foram considerados na tarifa com vigência de 12 meses passado 12 meses aquele valor sai não sei do diretor se eu consegui aqui ajudar quando você retira um negativo naturalmente ele é percebido como positivo como positivo você reduzir o negativo significa na percepção final de que há um efeito positivo óbvio se você reduz o negativo então ele se torna positivo no ano seguinte eu fiz essa pergunta porque fique claro isso claro que nós não estamos aqui num debate com o público nós estamos aqui deliberando e ouvindo obviamente as contribuições do público mas se o diretor Sandoval me permitir aqui como e aí quem está aqui até em homenagem à presença sempre marcante do deputado Wellington Prado eu gostaria diretor Sandoval e diretor Agnes diretor Ricardo diretor Fernando de ouvir o deputado se ele entendeu como representante do povo aqui dos cidadãos mineiros e aí eu me sinto quase que um cidadão mineiro até porque estudei em Minas Gerais vivi em Minas Gerais por muito tempo então eu sou quase mineiro eu gostaria de perguntar ao deputado se o diretor Sandoval obviamente me permitir ele conduz a reunião não quero colocar você em constrangimento mas se o deputado gostaria de fazer alguma observação em relação a ter entendido perfeitamente essa questão porque os 10% que impacta na tarifa ela é exatamente por conta desse efeito então essa retirada e retorno de financeiros então esse é um ponto que a ANEL tem pouco a fazer além de cumprir aquilo que está na legislação então eu queria só saber se o deputado Wellington entendeu perfeitamente esse ponto acredito que sim mas só para dar a oportunidade do senhor se manifestar caso queira é possível sim claro atender o pedido só um ponto para reforçar a fala do diretor Elvio e o Tiago colocou de forma muito brilhante os 6 bilhões de reais que foram arrecadados na forma de PIS e COFINS considerando a incidência a não incidência do CMS que hoje está sendo devolvido eles entram na tarifa e abatem a tarifa naquele momento ou seja estruturalmente a tarifa tem um valor no momento que a gente coloca o PIS COFINS ela reduz naquele ano só que estruturalmente a tarifa já foi definida no ano seguinte ela volta então dito de outra forma o diretor Fernando está colocando nesse processo tarifário esgotando os usos do PIS COFINS então significa que esses 1.2 bilhões de reais que estão sendo devolvidos no ano que vem eles voltam na forma de componente financeiro ou seja esse valor ele é aliviado este ano no ano que vem ele retorna mas deputado por favor o senhor fique à vontade e aí eu peço até para que considerando a excepcionalidade que nós estamos abrindo o ponto específico é apenas esse não gostaríamos de discutir todo o processo de fixação aqui da tarifa com todo o respeito eu fiquei assim inclusive falando aqui com a nossa assessoria técnica com os advogados revoltado eu acho que não se justifica a CEMIG ser premiada e nós temos inclusive falando aqui agora estou até trocando aqui mensagem aqui com o nosso advogado o nosso posicionamento é entrar com recurso isso o presidente me permitir também é o momento os índices em relação ao DEC e FEC também não tem a menor justificativa porque o que foi retratado aqui em Coromandel na cidade do Prata é a realidade em todo o estado de Minas Gerais a minha casa um exemplo em Uberlândia uma rede totalmente sucateada uma rede de energia rural sendo que cobrando o valor de energia como fosse urbano e essa é a realidade de Minas nos últimos anos a qualidade de energia os Intidec e FEC da CEMIG pioraram e pioraram muito então esses números não correspondem com a realidade que vive hoje a população de Minas Gerais essa não é só a situação isolada da cidade do Prata mas é de todos praticamente de toda a área que abrange a CEMIG nos últimos anos fechou os escritórios não é só na cidade do Prata fechou mais de 50 escritórios e tendo aí essa devolução que eu acho importante que já é uma luta já antiga de 1 bilhão 266 acho que é importante acho que eu não consigo compreender aí respondendo não consigo entender uma justificativa para o índice de aumento para o consumidor mais pobre de 15,55% então estou trocando aqui mensagens com a nossa assessoria técnica e jurídica e nosso objetivo é justamente recorrer se realmente se não tiver possibilidade juridicamente do pedido de vista para análise eu não sei se do ponto de vista das formalidades legais técnicas nesse sentido eu faria essa sugestão às vezes a possibilidade até para que analisasse melhor esses números esses índices e voltasse esse processo para a pauta em um outro momento mas se realmente constatar que for votado esse índice para os consumidores um aumento médio de 13,27 nós vamos recorrer e vamos tomar as medidas legais cabíveis também dentro do Congresso Nacional enfim eu queria agradecer pela oportunidade e me coloque à disposição obrigado bem muito obrigado senhor deputado Wellington Prado mais uma vez bem feito aos devidos esclarecimentos pois não diretora Agnes eu só queria fazer alguns comentários agradecer a presença de todos o deputado também eu gostei muito da explicação Sandoval da parte da necessidade da gente fazer digamos as reclamações e eu acho que a gente tem que talvez transformar numa prática quando a gente fizer as audiências públicas de levar o pessoal que vai da SMA mas para falar sobre o que a gente chama do caminho do entendimento o quanto que é importante as reclamações serem feitas junto à concessionária pegar o número de protocolo e abrir depois se não for resolvida as reclamações aqui na ouvidoria da ANEL a gente tem para quem acompanha as reuniões de diretoria vários processos desses de bloco que a gente aprova bem no comecinho tem muitos a ver com questionamento de consumidores então de fato a gente tenta sempre que não conseguir dirimir as questões até chegar aqui na diretoria a gente tenta endereçar aqui também e a outra questão que eu acho importante dizer é sobre o pleito do conselho de consumidores no caso da ANEL a gente também solicitou que o conselho entrasse com recurso mas o que a gente orientou foi que justamente nesse recurso ele já apresentasse um plano de como ele pretende aplicar para essa discussão acho que é com a própria SMA Sandoval porque aí a gente consegue ter mais elementos para poder anuir com esse tipo de pedido e é bastante legítimo porque a gente sabe o quanto a situação da pandemia foi bastante excepcional então acho que eram esses dois pontos que eu achava importante acrescentar eu também desculpe eu estar insistindo aqui mas nós estamos diante de um caso extremamente importante o aniversário para essa revisão qual data? 28 de maio hoje é 23 ou seja daqui a 5 dias nós não teríamos tempo inclusive de aliás eu mesmo não teria tempo de poder votar nesse caso se nós não ainda que mantivéssemos para a data seguinte de reunião pública da diretoria que seria no dia 30 dia 30 eu não estarei aqui só estaria na reunião do dia 6 na realidade só para uma questão aqui de ordem se o assunto não for deliberado hoje a tarifa da CEMIG fica vigente até o dia 28 de maio então eventualmente não sendo deliberado isso significa que a empresa ela ficaria sem tarifa para a partir do dia 28 de maio ou a manutenção da anterior se houver uma uma decisão nesse sentido mas hoje teria que ter uma deliberação para prorrogar a tarifa e nesse sentido simplesmente o processo não pode efetivamente sair de pauta sem a deliberação da prorrogação da tarifa não é isso não é isso não é isso claro exato no dia 29 não teria uma tarifa definida então eu estou perguntando isso porque realmente é um caso que tem que traz preocupação mais do que dúvidas não traz preocupação se temos aí as condições todas as condições foram atendidas e é claro que sempre cabe um pedido de reconsideração a ANEL obviamente em relação a esse pedido antes mesmo de um processo judicial eventualmente como foi dito aqui pelo deputado mas há sempre a possibilidade de pedido de reconsideração em relação a essa decisão e aí havendo dando-se provimento a um eventual a um eventual pedido de postergação então perdão havendo o pedido de reconsideração dado o provimento retorna os valores retornam ao valor que claro dado o provimento aí retorna a gente corrige o valor anterior o que se eventualmente é liberado hoje bom enfim eu estou falando isso porque claro que eu não quero aqui criar uma dificuldade para todos não só para a SEMIG mas também para os consumidores mas eu particularmente eu vou aqui revelar isso para vocês porque aqui a gente tem aquilo que está ali dito naquela aquele quadro que está na nossa sala ali que todos podem ver a esquerda de quem está no auditório ele tem uma palavra que é transparência então eu procuro ser o mais transparente me permita só discordar um pouco doutor Elf a questão aqui a gente principalmente quando se trata de uma revisão trifórica se faz uma análise da base e discussão extremamente técnico sobre tudo o efeito efetivamente da tarifa da SEMIG é feito simplesmente financeiro do que foi dado ano passado a diferença entre a tarifa de aplicação e a tarifa efetiva da da tarifa econômica da SEMIG é 10% a diferença entre a tarifa que foi calculada ano passado e a tarifa que foi aplicada aos consumidores da SEMIG até vai ser aplicada até o dia 28 é 10% foi aplicada a menor assim eu não vejo eu não vejo assim eu não sei do que o senhor está discordando porque eu não emite minha opinião não, não eu estou dizendo assim porque o senhor levantou uma questão de transparência de não, não eu estou falando de transparência em relação a mim ah, tudo bem mas que o nosso processo principalmente o processo de revisão é um processo extremamente transparente e o que se discutiu durante o processo de revisão dá um reajuste da parcela B que é muito pequeno e muito muito sem o efeito prático o efeito prático do reajuste é ele voltar no reajuste do ano passado e ver por que que tem essa diferença de de tarifa de 10% eu acho que é basicamente talvez talvez eu não tenha sido claro quando eu falei transparência foi em relação a eu me manifestar de forma transparente então eu não eu não quando eu tenho dúvida eu revelo aqui então esse até pedi o esclarecimento ao Tiago Roberto por conta disso então eu estou aqui eu não tenho dúvida de que há transparência em relação ao processo como um todo todas as informações estão no processo como foi dito aqui tanto pelo diretor Fernando quanto pelo diretor Sandoval todos os documentos estão abertos para consulta ao público do público então mas a transparência que eu disse aqui não foi em relação ao processo vai em relação a eu ser transparente não me perdoe porque a transparência no processo de revisão para mim é um princípio muito claro para a agência que qualquer tipo de levantamento mas me perdoe foi interpretação errada minha ok é isso que de forma é só corroborar o que o Ricardo falou se você tira os 10% o efeito prático de 13 em média é 3 na realidade é que nós estamos devolvendo estruturalmente para a tarifa o valor que ela realmente é exatamente porque ela houve um ressarcimento uma indenização por assim não indenização mas houve uma devolução do valor do PIS-COFINS então essa essa é a razão pela qual e ano que vem no reajuste nós vamos estar falando da mesma coisa só que em uma base menor 1.2 bilhões de reais que foi o valor relatório 2.58% isso é porque além do negativo teve uma saída de positivo esse ano então o efeito financeiro desse ano que vai refletir no ano que vem a tarifa do ano que vem parte de 2.58% no ano passado ela partiu de 10% do componente financeiro então diretor Sandoval eu só vou aqui de novo me referir aqui me dirigir ao deputado eu esse é um ponto para mim um ponto muito importante então eu eu gostaria que muito de pedir vistas desse processo mas vou dizer aqui que não vou fazê-lo porque por uma razão porque acho que isso traria maior dificuldade para todos inclusive para os consumidores então eu eu prefiro não fazer isso mas estou até aqui sendo de novo transparente diretor Ricardo porque eu deveria fazer isso na hora que eu fosse votar mas eu em nome dessa transparência que me sempre eu conduzo aqui meu comportamento dessa forma mas eu já me coloco aqui à disposição caso haja um pedido de reconsideração antes mesmo de um processo judicial mas é claro que há sempre não quero falar sobre estratégia de quem quer que seja mas havendo um pedido de reconsideração eu já fico aqui à disposição para conversar com o deputado e eventualmente com os conselhos de consumidores e outros que queiram eu me coloco aqui à disposição para falar sobre e discutir para repisar esse ponto não só esse mas outros pontos que eventualmente haja dúvida em relação ao processo também eu não poderei fazer isso antes do dia 4 de junho porque eu estarei no exterior e só retorno exatamente no dia 4 que por coincidência é um domingo mas mesmo no domingo eu fico à disposição então mas era essa minha observação diretor sandoval bem feito aí uma intensa e importante discussão sobre a matéria submeto a proposta de voto do ilustre relator para votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu acompanho o relator eu também acompanho a proposta do eminente relator e proclamo que a diretoria decidiu aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da CEMIG distribuição S.A. na forma da resolução homologatória anexa a fim de homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da CEMIG distribuição a vigorar a partir de 28 de maio de 23 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,27% sendo de 8,94% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 15,55% em média para os consumidores conectados na baixa tensão demais itens conforme voto prolatado e presente no voto do eminente relator por decisão da presidência vamos fazer uma pequena alteração na ordem de julgamento de maneira que eu passo a chamar o item 1 processo 48.500 06854 2022 de 17 assunto reajuste tarifário anual de 2023 da Equatorial Alagoas distribuidora de energia SA diretor relator Fernando Mosna obrigado Carlos Eduardo a Equatorial Alagoas distribuidora de energia SA Equatorial Alagoas sediada na cidade de Maceió Alagoas atende aproximadamente 1,33 milhão de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual da ordem de 2,43 bilhões de reais a Equatorial Alagoas teve seu reajuste tarifário anual de 2022 aprovado pela diretoria da ANEL na 14ª reunião pública ordinária realizada em 26 de abril de 2022 de acordo com a resolução homologatória número 3.033 o efeito médio percebido pelo consumidor foi de 19,88% cabe reportar que em cumprimento ao parágrafo 6º do artigo 3º b da lei número 9.427 de 96 acrescentado pela lei número 14.385 de 2022 foi verificado em julho de 2022 a viabilidade de efetuar revisão tarifária extraordinária da Equatorial Alagoas verificou-se naquele momento não haver mais recursos passíveis de reversão nas tarifas de Equatorial Alagoas no atual processo tarifário de 2023 a concessionária informou que abre aspas atualmente não possui créditos habilitados em função da decisão judicial ainda em discussão fecha aspas na sessão de sorteio público ordinário número 48 realizada em 5 de dezembro de 2022 o processo foi a mim distribuído no dia 18 de abril de 2023 conforme previsto no submódulo 10.2 do PRORET a proposta do cálculo do reajuste tarifário foi encaminhada pela antiga superintendência de gestão tarifária SGT via e-mail ao Conselho de Consumidores Equatorial Alagoas em 19 de abril de 2023 por meio da nota técnica número 77 de 2023 o cálculo da RTA de 2023 da concessionária foi consolidado pela SGT em 25 de abril o processo foi retirado de pauta a 13ª RPO tendo em vista que por meio de correspondência eletrônica de 21 de abril de 2023 a Equatorial Alagoas encaminhou o pleito em que solicitou reconhecimento nas tarifas de componente adicional à parcela B associada à redução do mercado decorrente da micro e mini geração distribuída MMGD em 2 de maio de 2023 o processo foi pautado na 14ª RPO oportunidade em que a diretoria decidiu pela prorrogação por 15 dias das tarifas homologadas pela resolução homologatória número 3033 de 2022 por meio da resolução homologatória número 3194 de 2023 em 12 de maio de 2023 por meio da nota técnica número 6 de 2023 da STR a superintendência de gestão tarifária e regulação econômica apresentou os novos resultados do RTA de 2023 da Equatorial Alagoas tendo em vista a divulgação de índices econômicos e projeções referentes ao mês de abril de 2023 ocorridos posteriormente a edição da nota técnica número 77 de 2023 da SGT dando o prosseguimento em 16 de maio de 2023 o processo foi pautado na 16ª RPO ocasião em que a diretoria decidiu prorrogar pelo prazo de 10 dias em relação àquilo estabelecido na resolução homologatória número 3194 de 2023 é o que basta relatar procuradoria senhoras diretores senhora diretora agnes a procuradoria se manifesta pela homologação do reajuste tarifário agradeço Luiz Eduardo para fazer todos os esclarecimentos referentes ao reajuste tarifário da Equatoria Alagoas eu solicitei a apresentação técnica pelo servidor Ricardo Martins da superintendência de gestão tarifária e regulação econômica STR bom dia a todos saúdo senhora diretora senhores diretores senhor procurador geral senhor secretário geral demais presentes colegas da ANEL e os que estão assistindo remotamente essa reunião meu nome é Ricardo Martins faço parte da equipe da superintendência de gestão tarifária e regulação de mercado STR eu vou apresentar uma síntese do resultado do reajuste tarifário anual de 2023 da Equatorial Alagoas distribuidora de energia sociedade anônima que atende ao estado de Alagoas nos seus 102 municípios uma população de cerca de 3 milhões e 130 mil habitantes além da STR existem outras unidades organizacionais que participam do processo tarifário a gente sempre menciona dentre elas a superintendência de fiscalização econômica financeira e mercado que é a SFF bom como já foi reportado no início do voto do senhor diretor relator inicialmente estava pautada a deliberação desse reajuste para a reunião do dia 25 de abril mas na véspera do próximo dessa deliberação a empresa apresentou uma solicitação de que o que já havia sendo adotado em processo de revisão tarifária revisões tarifárias já ocorridas neste ano ela solicitou a inclusão de um adicional na parcela B referente ao que ela alega em termos de redução de receita devido ao mercado de micro e mini geração distribuída então em função disso como já foi comentado ocorreu a prorrogação das tarifas na reunião do dia 2 de maio prorrogando a tarifa que inicialmente teria vigência a partir do dia 3 de maio foi prorrogada por 15 dias e posteriormente na reunião passada por mais 10 dias de qualquer forma nesse processo tarifário essa avaliação do impacto de micro e mini geração distribuída na parcela B em reajustes tarifários está seguindo a mesma diretriz já aplicada nos reajustes tarifários desse ano e mais recentemente relativo a Neoenergia Pernambuco aqui a gente apresenta uma já o resultado desse efeito médio que é de 17,59% muito próximo daquele que já foi fora divulgado na pauta da reunião do dia 25 de abril na 13ª reunião depois foi retirado de pauta a única alteração se deveu a as atualizações de índices da economia devido a sua publicação oficial então aqui nós temos em termos de efeito lembrando que aqui nós apresentamos uma síntese na nota técnica correspondente bem como nas tabelas do voto são destacadas as variações de cada item que compõe a tarifa e a participação desse item no total da receita requerida e verificada da concessionária então aqui a gente apresenta os efeitos no caso da parcela A os itens considerados de menor gestão pela concessionária esse é feito de 9,11% dispostos nos itens de encargos assessoriais transporte compra de energia e receitas recuperáveis parcela B o efeito é de 1,23% e os financeiros que entrarão nesse próximo ciclo de 12 meses de 6,74% quanto a retirada dos componentes financeiros dos 12 meses anteriores aquela história já apresentada pelo Tiago Roberto em termos do que entra do que sai e os efeitos correspondentes na tarifa aqui a gente destaca como sempre que esse efeito médio de 17,59% ele não é percebido igualmente por todos os consumidores há diferenças relacionadas aos grupos e subgrupos em função do ônus correspondente que cada grupo desse subgrupo faz em termos do seu atendimento essa diferença bastante expressiva do grupo A 24% e 19% em relação ao grupo B de 15,05% ele tem uma como origem principalmente na questão do grupo A diferimento efetuado no ano passado de rede de rede básica bastante expressivo e que como esse diferimento que foi negativo no ano passado e retorna a reversão esse ano positiva mais a retirada desse componente negativo representou esse efeito expressivo no grupo A O subgrupo B1 tem um efeito estimado de 14,57% Bom, aqui a contribuição para o efeito médio dos itens econômicos a gente cita já apresentado no slide anterior mas destacando alguns efeitos entre eles a CDS K6 hídrica esse percentual é bastante expressivo tendo em vista de ferimentos realizados também em 2021 e que foram considerados na conta escassez hídrica CDEGD que é geração distribuída que é um novo componente da ordem de 0,33% CDE Eletrobras o efeito de menos 2,68% considera parcela que não havia sido tratada em 2022 mais a cota de 2023 e também o efeito expressivo na variação de encargo de serviço de sistema e encargo de energia de reserva da ordem de 1,23% quanto ao transporte o impacto é devido a variação das tarifas ocorridas em julho do ano passado tarifa de uso do sistema de distribuição e receita anual permitida das transmissoras na compra de energia a gente destaca o efeito da parte das cotas de garantia financeira da ordem de 1,78% e reajuste dos contratos de leilões da ordem de 1,55% já a parcela B ela impacta no efeito e 1,23% e esse impacto é devido a variação ocorrida na parcela B que tem como referência um contrato novo do IPCA de 4,18% e o fator X de menos 0,11% aqui a gente apresenta uma tabela com os principais itens de componentes financeiros em que existe valores positivos valores negativos alguns deles praticamente se compensam como é o caso da previsão de risco hidrológico que é para os próximos 12 anos e a reversão do risco hidrológico do ciclo anterior não vou entrar em detalhes em todos eles mas essa composição dos componentes financeiros desse ciclo 6,74% é um dos principais fatores nesse reajuste tarifário em termos de impacto aqui só para contextualizar existe a parte da variação de itens da parcela A e de sobrecontratação com valores positivos e o destaque de reversão de componentes financeiros de 2022 lembrando que no ano passado ocorreu um diferimento de parcela B e que essa reversão hoje é da ordem de 4,34% os financeiros de modicidade podem perceber que impactam de forma residual nesse reajuste no caso da Equatorial Alagoas não há nesse processo a devolução relacionada a Piscofins sobre o CMS considerando inclusive que a concessionária já havia feito uma antecipação no ano de 2021 e que praticamente não há mais créditos relacionados a Piscofins no caso da Equatorial Alagoas demais financeiros estão ali indicados e uma vez aprovado essa proposta de reajuste nós teremos esse gráfico de setores da forma que está aí destacando o principal item custo de energia 38,5% custo de distribuição 31,9% encargos setoriais 17,4% e aqui a gente destaca nele a CDE 11,9% tem sido um item de crescimento e a CDE nós sabemos tem diversas finalidades em termos de políticas públicas dentre elas o suporte é o subsídio da tarifa social o caso da Equatorial Alagoas é uma das concessionárias com maior percentual de uso da tarifa social pelos consumidores a Equatorial Alagoas tem cerca de 91% das unidades consumidoras são residenciais e das unidades consumidoras residenciais cerca de 62% tem desconto ou seja são atendidas na tarifa social ou seja de cada 10 unidades consumidoras residenciais cerca de 6 são atendidas com tarifa social bom basicamente era esse resumo que a gente gostaria de apresentar agradecendo a atenção e destacando que detalhes sobre o assunto estão disponíveis na nota técnica número 6 2023 da STR obrigado desculpa procuradoria já se manifestou eu agradeço ao Ricardo pela apresentação técnica e vou direto ao dispositivo diante dos postos que constam os autos do processo número 48500 068 54 de 2022 17 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de 1 homologar as novas tarifas de aplicação do Equatorial Alagoas com vigência a partir de 28 de maio de 2023 correspondendo a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 17,59% sendo de 24,19% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 15,05% em média para aqueles conectados em baixa tensão 2 fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso e sistema de distribuição aplicáveis aos consumidores e usuários da Equatorial Alagoas 3 estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e 4 homologar o valor mensal a ser repassado pela CCE à distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária ao voto em discussão a matéria em votação eu voto relator também acompanho o voto do relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar as novas tarifas de aplicação da Equatorial Alagoas com vigência a partir de 28 de maio de 2023 correspondendo a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 17,59% sendo de 24,19% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 15,05% em média para aqueles conectados em baixa tensão e demais itens conforme voto do relator próximo item esse é o último processo da pauta de hoje item 3 processo 48.500 00 68 79 2022 11 48.500 00 17 52 2023 88 Assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente a revisão tarifária periódica da electroeletricidade e serviços SA a vigorar a partir de 27 de agosto de 2023 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora o DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora o FEC para o período de 2024 a 2027 diretor relator Elvio Guerra Bom, nós estamos aqui tratando da revisão tarifária da Electro Redes SA que tem a data de 27 de agosto desse ano para ocorrer nós esse processo ele foi distribuído para a minha relatoria em 5 de dezembro do ano passado em março a concessionária apresentou todas as informações necessárias para o cálculo da tarifa para a revisão da tarifa e todo o rito foi realizado aqui pela superintendência de regulação dos serviços de distribuição antiga com a antiga denominação e de serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica e também ali foram informados o nível de perdas ao longo do mês de abril também a SRM analisou os contratos bilaterais da distribuidora e encaminhou também foi encaminhado o documento para o conselho de consumidores se manifestar e a superintendência de gestão tarifária e regulação econômica também fez uma reunião virtual com o conselho de consumidores e também com a S no caso a S essa superintendência tem a denominação de STR agora ela realizou uma reunião com a concessionária também e ao longo do mês de maio a superintendência de fiscalização econômica e financeira informou os valores solicitados para a composição da base de remuneração regulatória e foi assinada a nota técnica número 4 pela STD para tratado dos indicadores de qualidade da ECFEC e a nota técnica número 11 da STR ela apresentou a proposta de cálculo a ser submetida a consulta pública para revisão é o relatório procuradoria senhoras e diretores a procuradoria se manifesta pela abertura da consulta pública bem eu também da mesma forma que nos dois casos anteriores eu solicitei para ficar um pouco mais claro e mais didático o processo eu pedi uma apresentação técnica que será feita pelo gerente executivo coordenador Leonardo Leonardo da STR por favor muito obrigado bom dia a todos gostei pode ser que no título não seja isso mas na qualidade brincadeira esse processo aqui ele foi conduzido principalmente pelo Marcelo Reblitz e com o apoio de um estagiário que tem trabalhado conosco o Matheus eu estou aqui como mero apresentador porque ele não pôde comparecer aqui em função de outro compromisso já inicio aqui apresentando o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,94% aqui esse efeito é decorrente da variação dos itens que compõem as tarifas aqui do lado esquerdo a parcelar encargos setoriais transporte compra de energia com efeito respectivamente de 1,87 2,18 e menos 0,06% na sequência custos de distribuição com contribuição negativa de 0,68% componentes financeiros 3,99% e retirada dos componentes financeiros observados no processo tarifário de 2022 de 0,64% esse efeito médio de 7,94% não é uniforme para todos os consumidores os consumidores do grupo B vão perceber um efeito maior em função principalmente da estrutura tarifária a estrutura tarifária a gente verificou o maior custo para atendimento aos consumidores do grupo B e por isso a diferença aqui mostrada essa é a principal justificativa para esse efeito essa diferença para o subgrupo B1 os consumidores residenciais o efeito é de 9,58% passando aqui ao detalhamento dos custos começando pela parcela A que para os encargos setoriais o maior impacto foi a CDA Eletrobras aqui é importante dizer que no processo tarifário de 2022 foi considerada a primeira parcela que era maior representava cerca de 180 milhões e agora a cota de 2023 é menor cerca de 22 milhões então no processo tarifário de 2022 o consumidor tinha uma percepção de uma redução de custo maior e agora como o benefício concedido é menor tem-se essa variação de 1,75 aqui também começa a ser recolhida a CDE-GD sem produzida definida em lei e a CDE-escassez hídrica referente ao pagamento do empréstimo considerado um processo tarifário de 2022 efeito tarifário de 0,71 e 0,49 respectivamente por fim a CDE-US amenizou a contribuição por efeito em menos 0,53% passando adiante com relação aos custos de transporte os principais itens que afetaram o efeito foram os custos de rede básica e rede básica fronteira aqui cabe destacar que esse processo terá sua versão final homologada em agosto então aqui a gente está fazendo uma projeção de custos então comparando com os demais itens de custos aqui talvez esse aqui tenha um potencial maior de mudar na versão final visto que em julho serão definidas as novas tarifas de uso de sistemas de transmissão e com relação a energia os itens de maior impacto foram a CCGF a compra de energia das usinas cotistas em função da descotização do Eletrobras essa energia era barata e como o montante de energia está sendo reduzido tem esse aqui esse impacto positivo de 1,3% e também outro item que trouxe aqui para destaque a variação do custo de energia de Itaipu que foi reduzido em relação àquele considerado no processo tarifário de 22 seguindo aqui são os processos de revisão tarifária que são definidos os novos percentuais de perdas técnicas e não técnicas o percentual regulatório aqui definido para essa revisão é de 5,78% próximo daquele considerado em 2019 que foi de 5,92 para as perdas não técnicas o percentual estabelecido agora de 4,9% com redução ao longo do ciclo de modo que em 20 26 27 27 eu acredito vai ser de 4,46% aqui dentro do círculo tem-se o prefeito de comparação trazendo para a mesma base esse percentual sobre a energia total injetada seria de 1,96% então montante de perdas técnicas é significativamente cerca de um terço daquele considerado para perdas técnicas passando ao detalhamento da parcela B a gente inicia aqui pelo custo operacional modelo de benchmark que indica que os custos operacionais atualmente presentes nas tarifas está acima do modelo de eficiência está sendo então definida uma trajetória de redução ao longo do ciclo contribuindo com efeito em menos 0,44% os itens seguintes os três itens seguintes são aqueles que tem relação com a base de remuneração regulatória que está sendo observada agora na revisão eu destaco aqui que essa redução ou aumento aqui indicados no gráfico eles dizem respeito a comparação do que está sendo considerado agora com o montante homologado em 2019 trazido para 2023 de acordo com a regra de atualização da parcela B aqui tem-se também uma contribuição benéfica de menos 0,51% de outras receitas a despeito nos processos tarifários anteriores a gente já revertido uma parte dessa receita aqui como antecipação de receitas de ultrapassagem de demanda excedente de reativos e por fim um ajuste aqui já na fase de consulta pública diferentemente do que ocorreu para a CEMIG a gente já está considerando aqui para abertura de consulta pública o ajuste de MMGD associado a parcela B nos processos de revisão também são definidos os componentes PD e T que serão observados nos processos de reajuste subsequentes no caso aqui da Electro tem-se que esses dois componentes somam 2,18% e portanto para os reajustes subsequentes a parcela B variará abaixo da inflação em cerca de 2,18% esse gráfico indica a relação de valor total da parcela B pelo mercado da distribuidora aqui tem-se uma comparação desse parâmetro com as demais distribuidoras as grandes distribuidoras do país e mostra que no caso da Electro essa tarifa média de parcela B ela é inferior à média simples das outras concessionárias 142 ao passo que a média é 191 com relação aos componentes financeiros aqui na fase de consulta pública ainda não apuramos o total da CVA então esses valores aqui são estimados pela própria empresa e também o financeiro de sobrecontratação que no caso está dando um impacto significativo aqui de 3,89% um outro ponto de destaque aqui é a ausência aqui do financeiro de piscofins no processo tarifagem de 2022 já foi revertida a totalidade desse item e de forma que aqui não restou um saldo adicional para ser revertido para os consumidores na fase final a gente vai fazer um acerto de contas e verificar fazer uma apuração de eventual saldo remanescente mas para a fase de consulta pública a gente considerou nula essa reversão desculpe esse gráfico traz a composição das tarifas destaco aqui o principal item de participação a energia com 31,2% distribuição 28,3% encargos 22,9% transmissão transporte 17,6% ali nos encargos tem um destaque especial a CDE com a contribuição de 17,3% aqui é importante colocar que são todos os componentes de CDE considerados CDE COVID escassez hídrica GD e eletrobrás nesse processo de revisão também são definidos as novas metas para os indicadores de qualidade DECFEC aqui nessa primeira parte eu mostro o histórico de desempenho da distribuidora no período de 2015 a 2022 e sempre atendeu nesse período que é observado o indicador estabelecido pela ANEL e para os anos subsequentes entre 2024 e 2027 está sendo proposta uma trajetória de redução dos limites iniciando por 7,7 horas em 2024 e concluindo em 7 horas para o ano de 2027 esse gráfico agora diz respeito ao FEC aqui novamente o histórico de desempenho da distribuidora sempre abaixo do limite estabelecido pela ANEL e para os anos subsequentes tem-se uma trajetória de redução iniciando-se com 5,7 terminando com 4,9 as próximas etapas do processo então a partir de amanhã tem-se início ao período de contribuições o qual se estenderá até o dia 7 de julho a audiência pública que ocorrerá no dia 7 prevista para o dia 7 de junho deve ocorrer no município de Rio Claro e a previsão é que esse processo seja deliberado no dia 22 de agosto que seria a última terça-feira anterior ao aniversário contratual 27 de agosto era isso muito obrigado bem agradecer aqui ao Leonardo e agora acho que eu vou acertar a Flávia que é a gerente executiva eu me referia ao Leonardo como gerente executivo mas é o coordenador dessa área de tarifas lá na STR então vou agradecer a ele a equipe da STR agradecer a Flávia que atua nesse campo também na superintendência como gerente executivo e ao Tiago Roberto que está tanto Flávia quanto Tiago Roberto estão presentes aqui considerando a qualidade da apresentação eu vou pedir licença para ir diretamente ao dispositivo diante do exposto do que consta dos processos número 48.500 006 879 2022 11 e 48.500 01 752 2023 88 voto por instaurar consulta pública entre 25 de maio de 2023 e 10 de julho de 2023 com audiência pública presencial em 7 de junho a ser realizada no município de Rio Claro no estado de São Paulo para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica de 2023 da Electro Redes S.A. a vigorar a partir de 27 de agosto de 2023 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e de frequência FEC para 2024 a 2027 é o voto em discussão a matéria em votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu instaurar consulta pública no período de 25 de maio a 10 de julho de 2023 com previsão de audiência pública presencial na data de 7 de junho de 2023 a ser realizada no município de Rio Claro Estado de São Paulo com o objetivo de colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica do ano de 2023 da Electro Redes S.A. a vigorar a partir de 27 de agosto de 2023 e também definir os correspondentes limites dos indicadores de qualidade DEC e FEC da concessionária para o período de 24 a 2027 Senhores diretores este é o último item da pauta de hoje então aqui gostaria de apresentar aqui apenas um pequeno resumo do que deliberamos hoje foram inscritos 31 processos inscritos na pauta desse total 28 foram incluídos no bloco da pauta sendo retirado quatro processos entre os diversos julgados que tivemos hoje deliberamos duas aberturas de consulta pública esta foi uma delas três processos tarifários reajustes e revisões oito recursos administrativos ou pedidos de reconsideração um pedido de efeito suspensivo três declarações de utilidade pública e também quatro pedidos de prorrogação de vista dentre outros processos sendo assim agradeço a presença e a participação de todos aqui presencialmente e também aqueles que nos acompanham remotamente no canal da agência no youtube desejo boa tarde aos diretores à diretora Agnes e a todos que nos acompanham desejando um bom almoço a todos e a todas boa tarde e a todos